Jogo do Bahia, viu? Bahia! Bora Bahia, minha porra! Bahia da Marcia! Lucas Miranda, o Lucas Concavio! Bora Bahia! Bahia da Marcia! Hoje vai ter jogo do Bahia Eu vou lá pra ver Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia até morrer Vai pra cima esquadrão Ninguém os vê se vibração Sou time campeão O Bahia é uma religião E a energia Vem da fonte das telas Só doce pro Bahia Ninguém mais me interessa Vou mais um, mais um Pra ficar de boa Com o Ciro do Bahia Balançando a maçã pura Bora Bahia, minha porra! Bora Bahia, minha porra! Mais uma, mais um Pra ficar de boa Com o Ciro do Bahia Balançando a maçã pura Bora, Bora Bahia, minha porra! Bora Bahia, minha porra! Bora Bahia, minha porra! Bora Bahia, minha porra! Hoje vai ter jogo do Bahia Eu vou lá pra ver Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia Bata-se no esquadrão Ninguém nos vê sem vibração Sou time campeão O Bahia é uma religião E a energia vem Vem da fonte das pedras Só torço pro Bahia Ninguém mais me interessa Um, mais um, mais um Pra ficar de boa Meu Bahia, que gostinho Eu balanço a massa toda Bora, Bora, Bahia, minha porra Bora, Bahia, minha porra Bora, Bahia, minha porra Bora, Bahia, minha porra A vida me fez Bahia O que eu fiz do Bahia Minha vida, minha porra Like Automóveis Um novo conceito em seminovos e estética automotiva Detalhamento de chassi Vitrificação com garantia de três anos Tratamento em pinças Cubos E limpeza técnica do motor Temos também barbearia Conveniência e açaí Like Automóveis Um novo conceito em seminovos e estética automotiva Like Automóveis O detalhe importa Avenida Dorival Caymmi Número três mil cento e onze Ao lado do Cidade Itapuã Arroba Like Underline Automóveis Arroba Like Underline Estética Underline Automotiva Telefone sete um nove oito dois zero meia vinte e sete quatorze Agora em Lauro de Freitas Um laboratório de calibração completo Laboratório Impacto Manutenção e calibração Laboratório Impacto Assistência técnica autorizada Loja digital Impacto Instrumentos de medição e equipamentos de laboratório 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 Impacto Garantia de precisão O jogo vai começar Fecha a camisa, vamos lá Ninguém nos vê sem vibração Pra loja da nossa nação É na capa do tricolor Que sou Bahia De coração Casa do tricolor A loja da nação tricolor A maior variedade de produtos oficiais e licenciados do Esporte Clube Bahia Casa do tricolor A loja da nação tricolor Desde dois mil e sete Sempre perto de você Casa do tricolor Marinho Júnior que chegou Com a certeza de gol Pra nação tricolor O público chegou A galera estravada O Bahia trocou Marinho Júnior que chegou Com a certeza de gol Pra nação tricolor O público chegou A galera estravada O Bahia trocou Vivem mais Por ele vai Por ele vai Por ele vai Tirar esse Aí ó Agora Tirar esse Aí sim Meu querido Júri Santana Tá em alguma Posição aí Aqui da Arena Fontenova Muito boa tarde a todos vocês Um abraço a galera Que tá por aqui Já há mais De quinhentos simultâneos Se inscreva no canal do PUC Se inscreva no canal Barabaia Rumo aos setenta mil inscritos No canal do PUC Hoje Hoje aqui A gente vai bater Setenta mil inscritos Rumo aos setenta mil inscritos No canal Barabaia Então você se inscreve Deixa o like Ative o sininho Pra receber as notificações Um abraço a todos vocês Tem um eco aqui Eu acho que é da mesa Não sei ainda Como é que eu vou Resolver isso aqui Mas Se não tiver jeito Vai assim viu gente Se não tiver jeito Vai desse jeito Aqui mesmo Tá com eco? Ei Só no meu Só no seu Quer trocar o microfone? Agora não sei qual Troca o microfone Não Oi Boa tarde meu querido Júri Santana Fala meu querido Marinho Fala galera do canal do PUC Tô por aqui já hein Hoje fiz diferente Tô no meio da torcida Neste lindo palco Que já recebeu Uma tonelada de chuva Mas Que tá em perfeitas condições Vim pro meio da torcida Neste momento Tô aqui no No oeste No cantinho Quase no escanteio Daqui a pouco Eu tô ali no norte Daqui a pouco Eu tô lá fora Enfim Hoje é cobertura Hoje é dia de final Decisão do campeonato Baiano 2024 Bahia precisando vencer Pra garantir o título E eu tenho certeza Que vamos sair daqui felizes Ingressos esgotados Torcidas chegando Portões já abertos E a nação tricolor Querendo evitar problemas Mesmo ainda faltando Mais de duas horas Pro início da partida Já temos alguns Torcedores aqui Bahia que tentou Fazendo tudo Conscientizar Pra torcida chegar mais cedo Vai ter show Em quase todos os setores Aqui da Arena Fonte Nova Palco já sendo montado Vai ter um pouquinho De show pra todo mundo O Esquadrão Zone lá Também já com sua música Recebendo a galera Enfim Clima de decisão Clima de final Desde muito cedo A gente chegou aqui E o clima já era esse Em volta da Arena Fonte Nova Galera já fazendo churrasco Desde cedo aqui A gente passou por volta De 11 da manhã E já tinha muitos carros Estacionados Naquele estacionamento Quando você desce O viaduto da Bonocor Pra dar acesso Exato Já tinham diversos carros Diversos carros Já fazendo aí A confraternização Já entrando nesse clima O tempo Pode não estar ajudando Muito pra isso Nublado Chovendo o dia inteiro Mas eu e Marinho A gente tava conversando Que por onde a gente foi chover Por onde a gente foi chover O Bahia venceu Então Hoje é dia De se apegar a tudo Hoje é dia do Bahia Sair daqui Com o título De campeão baiano Novamente repito O palco da partida Vou até sair 50 centavos aqui Tá em perfeitas condições Um tapete Um tapete Sem poça Sem nada Perfeito Para a decisão Perfeito Para o Bahia Levantar mais um título Já a gente vai trazer Mais informações Falar sobre time Falar sobre expectativa Vou lá no entorno Tentar mostrar um pouco Tentar mostrar um pouco também Do clima do lado de fora A confiança da torcida E claro A chegada do ônibus Do Esporte Clube Bahia Meu querido Marinho Júnior Beleza Yuri Muita gente perguntando Ainda tá o efeito Aí ó Tá o efeito Então é o canal Peraí Não sei Não sei Mas é o canal Olha lá É esse segundo canal aqui Melhorou Não É o segundo canal Já mudei aqui Não tem efeito Não sei como é que vai tirar Ah rapaz Lembrei Peraí Peraí que eu lembrei Tem um Um botãozinho aqui Que eu tava procurando O botão do Do efeito Aí ó Ele tava ligado Quer ver? Aqui ó Sem efeito Tá vendo? Eu sou eu rapaz Se fosse MG aqui agora Mas tá muito alto Estourando Viu? Mas agora eu vou diminuir Mas se fosse MG aqui Ele ia me ligar Quatrocentas vezes Mas eu trouxe a fonte É porque eu esqueci A fonte do notebook Viu Yuri Aí tá tudo pelo notebook De MG aqui De última hora Por isso que a gente Atrasou um pouquinho A gente resolve Bastar desses problemas O que foi parar A fonte do meu notebook Então hoje Operação da live É cem por cento De MG Aí ele tá mexendo Na câmera Ele vai jogar Com vocês na tela E por aí vai A única coisa Que ele não fez Foi jogar o link No chat Da Da Do live fix E nem criar um QR code Pra essa live de hoje Porque com certeza Com certeza Vai ser pipoco Com certeza Hoje vai ser estouro Rumo ao título De número cinquenta e um Em sua história E acredite torcedor Vem a Arena Putinova Com o intuito De dizer o seguinte Quem vai empurrar Esse time Do primeiro minuto Até o minuto Cento e cinquenta Se o juiz quiser É você Torcedor do esporte Desculpe Bahia Hoje ele pode dar Sessenta Setenta Noventa minutos De acréscimos Se ele quiser Porque você Vai estar jogando junto Você torcedor Vai fazer hoje Toda a diferença Aqui na Arena Putinova Então venha no intuito Hoje aqui Oi Yuri Você estava falando Com o microfone fechado Era você Eu estava em dúvida Se era eu ou você Na dúvida Sempre eu Por isso que eu fiquei quieto Mas acho que foi você Que travou No computador Não que O computador era seu Foi você Que deu uma travada aí É porque o MG mudou Você foi abrir lá E aí saiu da tela E travou Então só isso Que eu estou dizendo Você que vem à Arena Putinova Venha no intuito Venha no intuito De vibrar do início ao fim Se o juiz Der sessenta De acréscimos Noventa Cento e vinte Cante do início ao fim Para esse time Sair daqui hoje Campeão Você torcedor Vai fazer a diferença Hoje aqui na Arena Putinova E o Bahia vai ser Bicampeão baiano O Bahia vai ser Campeão pela Quinquagésima Primeira vez E vamos que vamos Viu meu querido Torcedor Yuri Santana Como é que está aí Por baixo Yuri? Por aqui eu só estou escutando Música de um lado Música de outro A galera com sua pipoquinha Sua cerveja Seu sorvete Porque mesmo quando chove Em Salvador É calor Mas a galera está chegando Aos pouquinhos Ainda mais de duas horas Para o início da partida Mas a recomendação De entrar cheio Lembramos Mais de quarenta e oito mil pessoas Estarão aqui na Arena Fonte Nova hoje E mesmo sendo domingo A gente sabe como é que fica O entorno do estádio Muito trânsito Muito condicionamento Então a galera evitando Saindo muito cedo de casa E aproveitando já Para entrar na Putinova Por enquanto ainda O estádio Pouquinhas pessoas Do outro lado já podem ver Algumas bandeiras A galera aqui no Oeste Já chegando Mas o clima ainda Devagarzinho Mais torcida chegando Com sua capa de chuva Muita gente com capa de chuva Aqui pela Arena Mas o estádio Mas o estádio já vai estar bem lindão Bem bonito Para receber essa torcida Para fazer a festa Como você falou Eu tenho certeza Que todas as pessoas Que estarão aqui na Fonte Nova Vão estar nesse clima De empurrar o time do Bahia De cantar o jogo inteiro De empurrar o time do Bahia Porque eu repito São nove jogos Da equipe principal aqui Os nove a gente venceu Os nove a gente saiu Com o triunfo Então Hoje é dia De fazer essa festa De empurrar De acreditar mesmo Porque o título Está logo ali E eu tenho certeza Que essa torcida Vai sair daqui Bem feliz E comemorando O título de campeonato baiano 51º Da história Do Esporte Clube Bahia Beleza Nosso querido Rodrigo Barata Está na área E eu vou ali rapidinho No pit stop Fazer o que eu tiver Para fazer logo Que daqui a pouco Meu irmão A gente leva direto Boa tarde meu querido Bara vocês dois Comando aí Que eu volto já Vai lá meu velho Vai lá Boa tarde você Marinho Boa tarde Uri Boa tarde MG Boa tarde Nação Tricolor Também vou estar bem no corre aqui A gente daqui a pouco Vai para a Fonte Nova Estou só acabando aqui Com a patroa de organizar A vida dos filhos Para a gente não pegar Engarrafamento né Porque a gente vai estar No setor lá Depois eu preciso de você Para me mandar todas as cenas Estou até aproveitando Para lembrar para você Pelo amor de Deus Porque eu estou achando Que lá vai ser pior Agora acredite Agora acredite Eu estou aqui pelo 5G Está funcionando melhor Não sei até que horas Vai funcionar Mas o 5G Da Vivo inclusive Está pegando aqui bem Por enquanto Vamos torcer Que seja assim Que assim seja Gente é o seguinte Estou com vocês Estava acompanhando a live E fui para a Fonte Nova Estamos focados Em apoiar o Bahia Está tendo algum retorno Mas a gente consegue falar Aqui Uri MG está ouvindo a gente Está tendo realmente Algum retorno Estou ouvindo muito bem Pronto Está ótimo Está tendo algum retorno Mas enfim A gente vai ajustando É só para a gente Está de boa Então o negócio é o seguinte Pessoal Quem for para a Fonte Nova Vamos acreditando No nosso Bahia Claro Eu até gravei nesse instante Para a Metrópole FM Clássico É sempre imprevisível Fato Mas uma coisa Também é fato Bahia tem mais condições técnicas Do que o adversário Isso é fato Não adianta Tapar o sol Para peneiras O Bahia tem mais condições De resolver a partida Em um lance Em outro Do que o adversário Vai ter mais valências Tem mais capacidade individual Tem Agora o problema É que o adversário Tem se comportado melhor Em clássicos Coletivamente Tem respondido melhor A Bahia Do que o contrário Mas o que passou Passou Então hoje É focar No que a gente precisa É a partida de hoje A gente tem que ir realmente Para apoiar os 90 minutos E eu falo aqui duas coisas Primeiro Estou com pensamento positivo E estou com a expectativa positiva Primeiro ponto é esse E estou sendo bem sincero Se eu não tivesse Eu falaria Mas estou sim Com pensamento positivo Expectativa positiva Estou ansioso Estou Mas a expectativa Está sendo mais positiva E segundo De forma muito clara Yuri MG Marinho Que está acompanhando a gente Se o Bahia jogar O que tem condições de jogar Se o Bahia estiver Em seu melhor dia Em sua melhor versão Em suas melhores condições O Bahia passa O trator Me desculpem a franqueza Não é soberba De minha parte É realidade Bahia nos clássicos Tem jogado Tecnicamente falando Bem abaixo De render Isso para mim É muito claro Agora Não posso tirar também O mérito do adversário Que tem sabido Marcar bem o Bahia Agora se o Bahia conseguir E Sene Conseguir entregar o Bahia Que a nação tripulou Merece O Bahia para além De combativo Criativo O Bahia efetivo O Bahia que seria seguro Defensivamente E Sene E Yuri Tem que ter atenção Com os lados do campo Se o Bahia conseguir Neutralizar as principais Valências e armas Do adversário O Bahia pode fazer Um, dois, três E sair campeão Condições plenas Existem Se a gente vai ser O décimo segundo jogador Então quem for para a Fonte Nova A gente Vamos acreditando O Bahia é um time Da superação O Bahia é um time Que fez história Nesses seus quase Cinco anos Superando as adversidades E o Bahia já foi campeão Quando muita gente Às vezes Duvidava O cenário é positivo Pena que está chovendo Mas como o Yuri falou Vai ser pé quente Esse clima de chuva Para o Bahia superar hoje Então quem for para a Fonte Nova Vamos apoiar os 90 minutos Que o Bahia Em campo entregue O que a nação Vai entregar Nas arreglojadas Ingressos esgotados Que a gente Já tem O Brasil Com a comemoração Tricolor Merece Vai ser difícil? Vai Mas o Bahia tem plenas condições De ganhar hoje Ganhar nos 90 minutos Sem condições De ser campeão E rumo Ao 31º título De campeonato baiano Vamos que vamos Nação Fortalecer E ganhar Título Na nossa casa Beleza Bário Eu só queria que a galera Do chat falasse Se esse retorno Está saindo na live Também É Vê se a galera Fala Eu estou falando Aqui na mesa E está ok Rapaz Para a gente Para mim Está saindo Eu acho que Não está ok não Não sei se é alguma coisa Aberta aí Tem algum retorno Saindo na live Deixa eu ver se o microfone Dele está aberto Espera aí Vai para continuar Está saindo Está com o retorno Enfim Vamos ajustando Já já A gente deixa Tudo filé Nas condições Pendimos desculpas Mas está aqui Está aqui A gente vai falando Sobre o clima Dessa partida Que como o Bara falou Também acho que Não é soberba Eu acho que se o Bahia Fizer uma partida Até parecida Com o que fez Já com o esporte Que foi campeão Pernambucano ontem Enfim Foi o segundo Colocado geral do Nordeste Primeiro do seu grupo Eu acho que a gente Consegue sair tranquilamente Com o título No tempo normal O Bahia precisa voltar As suas características De impor seu jogo De sufocar o adversário Saber que aqui na Fonte Nova Vão ter 48 mil pessoas 49 E mais 2, 3, 4, 5 milhões De tricolores pelo mundo Que vão mandar energias Para fazer esse time campeão Esse time hoje aqui Vai jogar Com muita superioridade Porque nossa torcida É muito maior E vai estar empurrando Vai estar fazendo a festa Vai estar fazendo Esse resultado acontecer Então Bahia jogando O próprio adversário O próprio adversário tem consciência Da qualidade do Bahia E é por isso que eles Fortaleceram o meio de campo Esse sistema de marcação Para tentar dificultar O que o Bahia tem de principal Força Que é o seu meio de campo Agora Uma coisa também A gente precisa dizer Os nossos principais jogadores E aí eu trago Cauli Everton Ribeiro Se for titular O próprio Tassiano Caio Alexandre Jean Lucas Santiago Arias também Cuesta também Os nossos principais jogadores Tem que estar preparados Para que eles estejam Na melhor versão hoje Jogador de qualidade Tem que estar preparado Para a decisão É em decisão Que ele cresce É em decisão Que ele se impõe É em decisão Que um cauli da vida Resolve um jogo Que Biel Se entrar em campo Resolve um jogo Que o Everton Ribeiro Faz a diferença Então Aqui são palavras De motivação Que cada um de vocês Jogadores do Bahia E aqui Eu incluo o Rogério Sene Que cada um deles Esteja Na sua melhor versão hoje A torcida do Bahia Ela vai estar Na sua melhor versão A torcida do Bahia Tenho certeza Quem está aqui com a gente Vai apoiar os 90 minutos Inclusive hoje gente Eu vou estar no Esquadrão Zone Já até mandei mensagem Para você aqui Yuri E aí eu vou tentar Sempre estar de lá Intercalando Para estar com vocês Na jornada esportiva Não sei como é que vai estar A internet lá Mas vou estar com certeza Acompanhando Porque uma coisa é certa gente Se as nossas principais peças E aqui eu incluo o Rogério Sene Estiver na nossa melhor versão A gente ganha E ganha em condições De vencer esse título do Bahia Ah Campeonato Baiano Estadual já tem 50 Gente Tem que vencer sempre E para além de vencer E o título ser importante É também simbolicamente importante Reverter uma situação Que acabou surpreendendo Bahia Pelo menos no papel Teria acesso Mas Do outro lado Tem um adversário Que soube fazer a leitura correta De um clássico Agora repito O que passou Passou Três clássicos Se passaram O Bahia Venceu na Fonte Nova Então se a gente vencer Da mesma forma Que venceu o jogo Pela Copa do Nordeste É pênalti Primeiro ponto é esse Não que eu queira E o coração agradece Mas Se para além disto O Bahia vencer Com dois gols de diferença Eu acho plenamente Piável E aqui repito Sem qualquer soubeia Se os nossos jogadores Enquiverem a melhor versão E basta a gente fazer Um recorte E perceber Yuri Que a gente não teve Nossos principais jogadores Em sua melhor jornada Nos Bavins São méritos Também do adversário Mas se o Bahia E sem lhe surpreender Estou inclusive ansioso Para saber Qual vai ser a escalação Do Bahia Daqui mais ou menos Uma hora e meia A gente vai ter Essa escalação Mas se a gente tiver A nossa melhor versão Não tenho nenhuma dúvida A nação tricolor Vai apoiar E tudo mais O Bahia fizer um gol E isso é muito importante Ou fizer o segundo Aí o panorama Da partida Completamente Então É um jogo estudado Jogo de detalhe E vamos que vamos Vencer esse título do Bahiano Beleza Emigel O Eco voltou Não sei se você Mexeu em alguma coisa Mas o Eco parece que voltou Tinha parado Voltou Eu acho que é a mesa O Marinho está chegando aqui Deixa eu mandar ele olhar Beleza Beleza A gente vai ajustando aqui Aos pouquinhos Mas estamos por aqui Estamos por aqui já Fazendo essa cobertura Só no canal do PUC Você vai ter esse show É Marinho lá de cima Daqui a pouco lá fora Falaram Mostra a chegada do ônibus Vou mostrar sim A chegada do ônibus Vamos cobrir Vamos pegar essa chegada do ônibus Caso a internet não ajude A gente grave Solta logo em seguida Aqui pra vocês Mas vamos sim Mostrar a chegada Do ônibus do Bahia Mostrar o clima lá de fora Mostrar um pouco disso tudo Porque não só eu Bara Marinho Eu acho que toda a torcida Está muito ansiosa Quer ver um pouco de tudo Quer sentir essa energia Sentir essa vibração Aqui da Arena Futinova Levar pra esse time Jogadores muito focados Hoje saiu um vídeo Da BAMOL Inclusive De motivação Os jogadores Alguns deles Já viram o vídeo Já estão cientes Um vídeo bem emocionante mesmo Eu acho que Que vai ter além disso tudo Aquele bril A vontade de vencer Como o Bara falou É a hora dos grandes personagens Aparecerem É a hora do Cauli Do Héberto Ribeiro Do próprio Tassiano Que ganhou a renovação salarial Merecidamente Aparecer Decidir essa partida de hoje E provar o porquê Inclusive Bara Daqui a pouco a gente vai falar Um pouco mais sobre isso Mas a lista de relacionados saiu Cicinho de volta A lista de relacionados Após se recuperar de lesão Depois do período de transição O Cicinho tá de volta A lista de relacionados O Everaldo segue de fora Segue se recuperando E de ontem pra hoje Muitos, muitos, muitos Muitos burburinhos Que o Héberto Ribeiro Seria reserva Que ele poderia começar hoje Com o Estupiã Colocando o Luciano Jugo Um pouco mais avançado Então eu queria que você comentasse Um pouco disso Se isso de fato For confirmado daqui a uma hora e meia Com o Rezende na lateral esquerda Com o Luciano Jugo mais avançado Everto Ribeiro no banco E o Estupiã no time do outro lado Que foi aí a conversa A especulação da última hora Caso seja confirmado O que você acha disso aí? Cara, eu vi isso também Confesso a você, Yuri Quem tá acompanhando a gente Que eu não duvido Finalmente dessa opção E pra mim Um grande desafio Não, ainda, né, gente Rapaz, é que samba Tá desafiando Parece que piorou Eu cheguei aqui Mas pode ser aí, viu, Bara Não, não é na live Muita gente Não é na live Já tava com o retorno Antes de eu entrar Na live É, pra mim também tá aqui Ou pode ser aí Que eu tô falando de Bara É tipo O cancelamento de eco Se não tiver ativo Pode estar retornando E tal E aí fica O que é a galera É No começo da live Com você Eu tava te ouvindo também, Marinho Tá, tá com o cancelamento de eco também Me ouvindo duas vezes? Porque me ouvir é normal Lógico Duas vezes Te escuto E depois dá um delay Me escuto Tá aqui assim também Tá Mas vamos que vamos, velho Deixa eu falar sobre isso, Yuri Rapidamente Daqui a pouco Eu tenho que realmente sair Agilizar o passo aqui Eu não duvido E pra mim, Marinho e Yuri Quem tá acompanhando a gente O grande desafio de Senne É lidar com o Everton Ribeiro Por um lado É jogador diferenciado A gente sabe disso É o líder em campo Resolve qualquer lance Mas por outro lado O Bahia tem um grande desafio Como jogar com o Everton Ribeiro e o Cauli E ao mesmo tempo Conseguir fechar os lados do campo E proteger o sistema defensivo do Bahia A gente tem cara Alexandre e Jean Lucas Eles podem começar Ali, né Mais centralizados Protegendo Mas os lados do campo Que é o problema Porque o Vitória dobra Pelo lado direito E pelo lado esquerdo O Bahia tem uma recomposição Se jogar com o Rezende e Juba Pelo lado esquerdo Tem Mas e o lado direito? Aí está o problema Em Santiago Áreas Por isso foi Um Deus nos acuda Naquela partida Então se ele, por exemplo Começar com o Biel Ou com o Ademir Junto com o Tassiano E abrir mão de Everton Ribeiro E de Juba Aí o Bahia pode resolver Esses lados do campo Então Eu vou ser muito sincero Eu entendo essa escolha De repente Inclusive se for estupiã O Bahia vai precisar fazer gol O Bahia vai precisar Ter um jogo Um pouco mais efetivo A bola aérea do Bahia Pode ser uma arma importante E passou o eco, gente A bola aérea pode ser Uma arma importante Não só a arma importante Mas eu entendo Que o adversário Tem dificuldade com o cruzamento Ainda que seja uma boa zaga Não vou tapar só com a peneira Mas pode ter dificuldade Com o cruzamento E isto Ele pode ser Esse jogador Que vai dificultar A vida do adversário Porque é aquele jogador diário Que vai dar trabalho Os 90 minutos Não sei se vai ser isso Realmente pode ser De repente uma jogada Para dificultar a vida do adversário Mas se for Eu vou entender Nesse objetivo Para o Bahia ser um time mais efetivo Mais perigoso Com força física Dar mais liberdade Para estar sendo de repente Recompor e deixar estupear Um pouco mais à frente E assim o Bahia conseguir Fechar mais Os lados do campo Evitando a dobra Do adversário Vamos ver O que é que vai ser escolhido E repito O grande desafio de Sene É saber lidar Com essa peça Chamada Everton Ribeiro Diante da necessidade do Bahia De fechar os lados do campo E impedir que o Vitória Dobre pelo lado direito Com Zeca E Osvaldo E pelo lado esquerdo Com Matheusinho E Pecá Se o Bahia conseguir anular Esses lados do campo E tiver claro A proteção defensiva Que teve Na parte central O Bahia Para mim Claro na hora do jogo Que a gente vai ver Para mim Consegue equilibrar a partida De uma forma um pouco mais sustentável E aí do meio para frente O Bahia se resolve Vamos ver Todos por isso E que inclusive Estupiã esteja na sua melhor versão Se tiver Isso vai ser importante para a gente É jogador perigoso Jogador com uma boa bola aérea O Bahia não tem tido uma boa bola aérea Nesse período E em clássico Em jogo de detalhe Em jogo apertado Em jogo como se fala Com um ferrolho ali do adversário Estupiã pode ter sua importância assim E resolver o clássico para a gente Está me ouvindo aí meu querido Bahia Meu querido Ficou horrível Ficou horrível Não, ficou ruim mesmo Não sei se desconectou Está pegando de outro lugar Não, é de outro lugar Espera aí que eu vou Está pegando de outro lugar E parece ter um microfone aberto aí também Que está vazando o fone de vocês Mas enquanto meu querido Marinho Vai ajeitando Já já meu querido Bara Vai ter que sair Na hora você avisa Bara Seguimos por aqui Seguimos por aqui Está começando A encher mais um pouquinho Gente da federação Ali no meio de campo Não sei se vai dar para ver Mas Ali o pessoal da federação Ali já Exato Alguns Velho Vou correr Vou correr Estou ouvindo a galera chegando Para não chegar aí muito tarde Viu Gente Daqui a pouco eu estou de volta Viu Daqui a pouco eu estou de volta Abre aí um yard Abre Está vazando vocês Conversando aí Vamos ver com você EMG Oi Agora está beleza Agora está ok Está de boa Está de boa Pronto Voltei O retorno está de pouquinho ainda Mas a gente dá O retorno está só baixinho Vai ser assim Não está baixinho não Está sobressaindo a voz Algumas vezes Então eu não sei a da colé Inicialmente eu não sei a da colé Até porque está tudo Tudo fechado aqui Mas vamos lá Deixa eu dar um rolê aqui no chat Meu querido Caio BM Já jogou aqui Que o retorno voltou Hoje é dia de estupiã Mostrar para que veio ser Hoje é dia de estupiã Mostrar para que veio ser titular É brocar Está dizendo aqui O Fábio Freitas Meu querido Fábio Freitas Obrigado Deixa eu ver quem mais está por aqui Maurício Barro Diz que hoje é calça de veludo O bumbum de fora Deixa eu ver aqui Pouco Falem da proibição Do aluguel dos sócios Às vésperas Da final Velho Assim Não é proibição Quer dizer É proibição Mas é um alerta De imediato Isso aqui é uma parada Que já não é correta Né gente É o jeitinho brasileiro Que todo mundo vai ali Fazendo e tal Mas não é correto Não é correto Você não veio Ah você vai alugar É aí que eu sou a favor Do check-in Você não vem irmão Você cede Pra outra pessoa Comprar o seu ingresso E eu tava conversando isso Com o Yuri no carro O Bahia busca Alguma forma aí Tipo ó O cara não veio hoje Pô ele ganhou aqui Dez contos de cashback Na loja do esquadrão Ele ganhou dez contos De cashback Pra uma compra De um ingresso Futuramente Se ele quiser levar alguém E vai pontuando A galera Pô Acho que o mais sensato É isso daí É bolar algo Criar o check-in Criar o check-in Pra o torcedor Tá aqui Né Poder tá acompanhando Por aqui E aí depois disso Ver No que é que vai dar Porque É Eu vi Um Um cambista Lá no Rio Brincando Brincando né Brincando entre aspas Ele tava falando sério Pra que facial Como é que o gringo Ia comprar ingresso Aí o cara Pô tá Eu acho que até defante Tá preocupado com o gringo Ele não Eu sou cambista E tal E tem gente que acha Que ser cambista É profissão Né O cara vai ali Pra fila Consegue comprar Dez ingressos E você que tem direito Não consegue Segunda-feira Aqui tinha Mil e quinhentas pessoas Mil e quinhentos ingressos Pra uma fila É Araújo Depois veja Que tipo assim É Ah porque eu vi com defante Aí vocês só querem Todos já levar defante Na graça Tá ligado Porque o cara é humorista Mas depois procure ver Essa entrevista Pô De De A questão do facial Lá no Rio Pô Você vem pra fila Tinha gente que chegou Três horas da manhã Na fila E na hora que começa A venda Oito da manhã Os caras chegam Furam Furam fila Ameaça quem tá na fila Desde cedo E chega na bilheteria Compra dez, quinze, vinte ingressos E ninguém faz nada Então isso tem que acabar Isso aí tem que acabar Bota facial Bota check-in Faz o que for preciso Né Mas tem que acabar Eu Eu tive com o Yuri Na Inglaterra Eu comprei meu ingresso Na mão de um torcedor Do lado de fora do estádio Onde o cara tava vendendo O ingresso dele O ingresso dele Ele foi pra porta do estádio Vendeu o ingresso dele Se ele não quisesse Ir na porta do estádio Vender o ingresso dele Ele entra em um site Ele coloca o ingresso dele À disposição do torcedor Mas tudo legalizado Você não vê o maluco aqui Eu tenho dez ingressos Eu tenho quinze ingressos Você não vê Né Então assim Eu acho que pode sim Consertar muita coisa aqui Eu acho que o Bahia hoje aí Só tá também ameaçando Não vai fazer nada Torço pra que faça Realmente Né Mas você que aluga O seu sócio aí Eu vi gente Eu criei dois grupos Eu vou até externar isso aqui Pra vocês Eu e a MG A gente criou dois grupos Criamos dois grupos De membros Teve um que foi no grupo E botou lá Os ingressos que ele tava vendendo Eu apaguei a mensagem E pedi pra que não fizesse isso Que o intuito do grupo Não era esse Pediu desculpa E acabou Pronto Ah Marinho Foi mal Não sabia não Beleza irmão Só não faz de novo Por favor Na educação Pronto Agora eu vi Pô gente Em postagens de Instagram Você posta Domingo é na Fonte Nova Cara eu tenho cinco lounge Aí meu irmão Na moral mesmo O que eu torço às vezes É que pra chegar alguém Marque De presepada aqui ó Marque de presepada Ah eu quero Chegar lá Diz assim ó Você tá vendendo aqui E não pode não E tal Pra ver o que que acontece Então assim Eu sou a favor Não sei Yuri Por mim pode fiscalizar aí Negócio de tá alugando Sócio não Ou você vem ou não vem E dá espaço Pra quem quer vir Assistir o jogo Sem ser você Negociando Ganhando dinheiro Em cima de um sócio Que você paga no mês Yuri Pois é Pois é Concordo com você O retorno tá só Quando eu falo Não sei o que é não Mas enfim A gente vai levando daqui Ajusta as câmeras também MG Pode deixar até eu e Marinho De principal qualquer coisa Enquanto o estádio ainda tá vazio Que a gente vai pegando aqui Pode até tirar Acho que poderia até tirar Essa por enquanto Do estádio da visão cheia Porque ainda tá vazio Depois a gente Coloca a câmera principal Pronto Perfeito Sobre esse tema Marinho Eu acho que É correto Porém eu acho que O time A hora foi errado 24 horas de uma decisão Eu também acho que o Bahia Não vai fazer nada Não vai proibir ninguém Não vai chegar ali E me mostra Ele me mostra o documento Deixa eu ver a foto Não acho que vai acontecer isso hoje Mas é um efeito De conscientização Ou de falar Que vai fazer Que vai proibir Em muito breve Existe uma conversa De reconhecimento facial Já pro próximo ano Então Aí vai inibir Não só Camistas Sócios Enfim Sua carteirinha Não vai existir mais Seu rosto Sua facial É de fato Quem vai dar acesso E aí Vai acabar com isso Mas eu concordo Com você que o Bahia Deve pensar em outras maneiras Seja um site De revenda Que você possa passar Seu sócio Seja repassar pro Bahia E o Bahia te bonifica Te dá ponto Te dá desconto Não sei Mas precisa fazer algo Não concordo Com isso também De você emprestar Alugar Vender seu sócio Mas o Bahia Precisa repensar Na forma de se fazer isso Pensar de uma maneira Que o sócio Possa ceder O seu ingresso Quando ele não vá É um tema Um pouco mais complexo Que a gente pode Debater em muitas horas Vale até a gente ouvir Apesar de não falarem Do Grupo City Um setor aí De logística Enfim Esse setor comercial Do Bahia Pra poder explicar E até conversar Um pouco mais Sobre esse livro Não acredito Que hoje Vai acontecer isso Oi? Qualquer coisa Ouve em off Depois E passa pro torcedor Qual é a ideia Qual é a versão dele Pois é Pois é Mas eu acho que Algo precisa ser feito O time foi errado Mas eu acho que A ideia principal De proibir não E além disso Só pra fechar Eu acho que o Bahia Tem que se preocupar Em outras coisas Não só nisso Como aqui Aqui dentro da Fonte Nova Os bares sempre lotados Precisa repensar A logística aqui dentro A logística de acesso Enfim Eu acho que são muitos temas Pra se pensar E não só A proibição Da proibição Da carteira Pois bem Nesse momento Arbitragem No campo de jogo Aqui Mostra ali MG O time de arbitragem Abre essa câmera aí Que eu vou mostrar Pra galera aqui Só pro torcedor entender O tanto disso daqui Dê um zoom aí Olha o tanto É um baba É um time aí É um time aí É um time 3, 6, 9, 11 É um baba Quem é um goleiro Pelo amor de Deus Deixa eu ver o mais alto O capitão é Jair Só ele passando instrução Aí Ele tá falando com Emerson Ricardo Olho no olho Tipo assim Meu irmão Pelo amor de Deus Não queira aparecer Mais do que 22 jogadores Sem a desgrama Deve tá falando assim Só pode Mas se quiser Gritar alguma coisa aí Viu Yuri Pra Emerson Ricardo Pode gritar aí Pra ele Dar algum recadinho Pois é Pois é Se hoje fosse Meu último jogo E eu tivesse indo Me mudar Algo do tipo Com certeza Eu falaria algo Mas enfim Vou deixar um recado Pra torcida Que fica ali na porta Do vestiário Um recadinho Pra eles passarem Um recado carinhoso Pro senhor Emerson Ricardo Eu não quero Que favoreça ninguém Eu não sei o que vocês fizeram Mas o retorno Ficou ótimo Parou o eco Tá show de bola Não sei o que foi que você Ficou show de bola Mas passar um recadinho ali Pra ele apitar meu negócio direito E resolver os problemas E pra quem tá perguntando Não Não ficarei Na torcida hoje Tenho que subir até pela conexão Pela internet Que aqui não funciona muito bem Mas por enquanto Tô aqui Daqui a pouco tô lá fora Deu umas 2h10 2h15 Vou ali pra fora Já esperar a chegada Do ônibus do Bahia Filmar um pouco Deixo em torno aqui Ver a confiança da torcida Enfim Hoje é um panorama Geral dessa cobertura Do jogo do esporte do Bahia Pois bem Pois bem É Ele pode apitar o negócio De qualquer um Viu Matheus Firmino É com ele e a zorra Alô meu querido Bruno Acosta Botou recanto em peso No canal do Poco Meu povo Passamos de 2.400 simultâneos Aqui no youtube.com Barra canal do Poco Deixa eu dar um recadinho aqui Dos nossos patrocinadores Dos nossos parceiros aqui Do canal do Poco Onde Vira e mexe Tem sempre uma galera Que nos apoia Sempre aquela galera Que acompanha o canal do Poco Hidro System Empresa baiana Que atua no gerenciamento Dos serviços de manutenção E operação De sistema De abastecimento De água E esgotamento sanitário A Hidro System Está atualmente Na Bahia São Paulo Minas E também No Paraná Laboratório Impacto Manutenção e calibração Garantia de precisão Cupom de desconto É Canal do Poco Você ganha 15% De desconto Em qualquer produto Ou serviço Casa do Tricolor A loja da nação Tricolor Desde 2007 Sempre perto de você Like automóveis O detalhe importa Like automóveis Um novo conceito Em seminovos E estética automotiva TMX Calçando Mulheres Incríveis Arroba TMX Underline BA No Instagram Ou www.tmx .tmxba .com.br Ou Varejão Autopeças Mania de Vender Barato Acesse o Varejão .com.br E compre Online E ITS Brasil Acesse ITS Brasil .net Excelência Internet 500 Mega Por R$99,90 Vem cá Vem cá Vem cá Rapidinho Deixa eu até mudar aqui Deixa eu ficar aqui em tela cheia Vem aqui Vem aqui Vem aqui Que esse Esse oi É especial Primeiro que tem o seguinte Viu Primeiro que eu fiz uma sala VIP Levei Edson Marinho O segundo convidado era você Você tem uns 3 anos Num DM Chamado House Não sai de jeito nenhum Mas hoje Você vai fazer chover Já aqui Meu querido Silvio Mendes Dá pra chamar Meu ídolo Boa tarde Meu ídolo Vem cá Rapaz Eu quero saber o seguinte Como é que vocês conseguiram me tirar de casa Essa que é a grande realidade Mas é isso aí Rapaz Eu vim pra essa festa Porque O trabalho que a Metrópole fez Durante todo o ano De 2024 De 2023 E começou 2024 Com a mesma competência Com a mesma glória Eu disse Poxa Eu vou transmitir o Bavi da final Se der Bavi Eu vou transmitir Deu Bavi A primeira Nós demos a Solomão Batista A segunda Que foi aqui Pela Copa do Nordeste O gordo Transmitiu Digo Agora tem que ser o negão Pra dar uma clareada Então estamos aqui Agora E hoje você vai jogar leite Na cara dos caretos Rapaz Tô lamentando É o seguinte É verdade que jogaram Um monte de sardinha Aí na ladeira Jogaram um pouquinho Mas a chuva já tirou Escolhamos Rapaz Tanta gente morrendo de fome Aí os caras fazem umas besteiras Jogam milho Lá no barradão Que dá pra fazer mingau Dá pra fazer um bocado de coisa Canjica Uma série de coisas E os abestralhados Jogam sardinha Aqui na ladeira Quando poderia reunir Essa cambada de idiotas Se reunir E dizer assim Vamos alimentar Os asilos As casas de caridade Dessa terra Sabe o que é isso? A filosofia Que minha avó me ensinou Disse Um dia você verá Que o mundo virou Um capital de idiotas Tamo junto Meu querido Showman Bote balanha aí Vamos lascar E manda essa galera Valeu Meu querido Silvio Mendes Da paixão Lenda Lenda viva Do rádio baiano Gigantesco Ô Silvio Setenta e quanto Setenta e quanto Sete e oito É o tempo que esse livro Tava em minha mão Pelo entregar Alô Rui Botelho Tô dando sorriso Na bola agora Aí meu querido Silvio Mendes Da paixão Setenta e oito Anos irmão Que Deus nos abençoe Viu Yuri Pra que a gente Possa chegar As setenta e oito Inteiro Desse jeito Essa criatura Comprou um simulador De voo Tem que ver que Você liga pra ele E não consegue achar não Ele tava indo Florianópolis Pra São Paulo E pronto Vê se pode Um negócio desse Mas vamos que vamos Já jogou a lista De relacionados Na tela Já Yuri Ou ainda não Comentamos aqui Mas ainda não Eu acho que Faz um teste aí Fecha seu microfone Quando eu falo Eu fecho No yard No yard Então acho que Quando você Vier pra cá Pra cima Vai ficar de boa Quando eu fecho No yard Fica ok Tinha parado E depois voltou Tinha parado E depois voltou Mas a gente vai seguindo Daqui Vai seguindo Que prazer Que satisfação máxima É ter o Silvio Mendes Narrando aqui hoje Você que vai acompanhar Quiser ouvir a narração Do Silvio Mendes Deixa a imagem Depois de outro local Mas satisfação imensa Um dos maiores Narradores Da história Aqui do futebol baiano E hoje fazendo Essa transmissão Em loco Direto Aqui no canal do PUC Também Na rádio Metrópole Seguimos por aqui O estádio ainda Aquele O sol Não tá querendo aparecer Mas A chuva também Deu uma trégua Neste momento Sem chuvas Sem gotejo Já tem até um tempinho Que não chove E o clima aqui Abafado Mas tranquilo Pra essa decisão Meu querido Marinho Tudo tranquilo Por aqui A reunião ali Acabou A reunião do pessoal Ali da Federação Baiana Que tava rolando Acabou Agora é sessão de foto Tira a foto aqui Tira a foto ali Ei Me mande essa foto Depois Se tudo ocorrer errado A gente vai brigar Mas é isso Mas é isso Seguimos por aqui Fazendo essa cobertura Já já Dentro de alguns minutinhos Dez minutinhos Tô indo lá pro lado de fora Pegar essa cobertura Também Da área externa Da Fonte Nova E claro O ônibus do Esporte Clube Bahia Os funcionários do clube Já estão por aqui Já chegaram Os roupeiros Enfim A sessão de sócios Também Já aconteceu Os sócios Passaram por aqui Já conheceram o gramado Enfim Banco de reservas Estão indo também Pro bestiário Oeste enchendo Norte A galera chegando De mansinho Sonzinho já rolando No esquadrão Zônio Também a galera Já por ali Clima de final Meu querido Edson Marinho Júnior Tá fechado É isso Eu tava querendo tirar Fui tirar O microfone Fechado E joguei Foi em câmera Em layout Solo Mas Daqui a pouquinho A bola rola Daqui a pouquinho Também teremos A escalação Rapaz Deixa eu falar Com o guri aqui Desliga e liga Pronto Meu guri aqui Ó Daqui a pouquinho A bola rola Né A lista de relacionados A gente já falou A respeito Deixa eu ver aqui Se tem alguma novidade Né É Só a volta do Cicinho Meu pai disse Que vai abrir A jornada Comigo Deixa eu botar Aqui o retorno Botar o som da rádio Pra ouvir Se quiser Quiser teste Do som da rádio Mas também Posso ficar por aqui Qualquer coisa Pronto Pera aí Que a gente vai ver Aqui a da colé Do Desse som da rádio Né Pra ver aqui Onde Onde é que ele vai Tá Eu não sei nem De onde é que ele Tá vindo ali A princípio Aqui não Tá certo Tá certo Ah Aí ó Aí ó Pronto Já começou Só a hora errada É Por isso que eu fechei MG quer filmar Até helicóptero Vai chamar você Pois é Meu pai Diz que vai chamar daqui a pouco É Escalação Cadê Marinho Tá perguntando aqui Meu querido Matheus Marcelo Sem dormir direito Por causa do jogo E muita ansiedade Hoje não aceito Menos de Menos que três gols Do Bahia Pra cima Deles no caso Né Pra cima deles Vocês sabem como é que eu sou Nem adianta Viu Venha não Venha não Vamos que vamos Ele tá procurando alguém É Deve tá Deve ter se perdido De alguém aí Sei lá Tá procurando Tá espionando alguém É MG Eu lhe falei Do Bahia não Deu jeito aí Você vira Viu Se vir E arrumar aí Agora Falei Falei Não ouve Meu irmão Se ele sair daí Marinho Manda ele tirar essa câmera Deixa só eu e você Deixa só eu e você Por enquanto Eu mesmo faço isso Aí Pronto Aí Tem que mudar o layout Aí por enquanto Mas tem um aí Mas tem um aí Que é lado a lado Que ele tinha colocado Nesse instante É isso Só que eu não consigo Aqui No Eu não consigo Aqui agora Pronto É porque eu tô No tablet Aqui gente Porque eu esqueci A fonte do notebook Em casa Era só o que faltava A fonte do notebook Alguém aí pra bater papo Por enquanto Tá vazio Já 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 a gente fala Com o torcedor Daqui a pouco Eu vou sair daqui também Por enquanto Aqui ainda tá vazio Tô aqui no espaço vazio Tem mosaico né Yuri Tem sim Tem sim Tem sim mosaico Mesmo com a chuva A torcida fica tranquila A torcida Bamoa colocou Dentro de sacos plásticos Protegendo Envelopando Então tá tranquilo A princípio O mosaico Tá intacto Não vai ser problema Pra hoje Mas terá sim Terá mosaico Terá faixa Tudo montado ali No setor leste Devemos ter também Acho que 5 mil bandeirinhas Montadas Pela torcida organizada Das tricoloucas Montaram também 5 mil Bandeirinhas Das cores do Bahia Cada parte Do setor leste inferior O que fica do lado De lá Vai ter uma cor Eu acho que vai ser Uma festa bem bonita E bem bacana Já no clima aí Pra gente lembrar Se Deus quiser O 51º título Do Bahia Não tá saindo aqui Você tá falando aqui É Ele deve tá na rádio Ele só não fechou Rapaz A chuva engrossou Viu Yuri A chuva engrossou Mas vou achar meu jeito Vou achar meu jeito Esse ângulo de Yuri Tá de Premier League Mandou aqui Meu querido Ah que diferenciado O canal tá crescendo Em qualidade E em seguidores Que vem o 51º Baiano Amém Vou ajustar A situação da rádio Aqui pra ver Rapidinho Pera aí Dudu Nobre Meu querido Dudu Machado Meu Nobre Machado Venha Porque venha fazer Venha fazer parte Se você quer comprar Se você quer comprar O seu apartamento Brotas Prime Viva um jeito Prime de viver Estrutura de lazer Aproveite o lançamento Adquira logo O seu Acesse Residencial Brotas Prime .com.br Residencial Você combina Que é correto O cara não abre o canal É Dudu É Dudu É Dudu Machado O Mário Júlio O Eduardo Tô falando de hoje Aqui A vida me ensinou Nunca desistindo Em ganhar nem perder Mas procurar conduzir O Caba fecha o canal E pronto E vai embora Estamos aqui Estamos ao vivo Seu Mário Deixa eu abaixar um pouquinho O som pronto Estamos ao vivo Direto na Arena Fortinova Onde nesse momento Está um toró De novo Está chovendo desde cedo Volta a chover aqui É um teste bom Para a drenagem Da Fortinova Porque a gente não costuma Ver muita chuva em Salvador A verdade é essa E hoje Estamos aqui acompanhando Chuva Para ver o que vai ser No final do jogo Tomara que seja uma chuva Para o torcedor tricolor Que no final O Bahia possa comemorar O título de número 51 Tem lista de relacionados Bahia Rumo Ao título De número 51 Rumo também Ao bicampeonato Na lista de relacionados Tem a volta Do lateral direito Cicinho Lateral direito Lateral esquerdo Às vezes meia Atacante O que Rogério Ceni quiser Ele pode jogar hoje aqui Adriel Danilo E Marcos Felipe Os goleiros Cicinho Gilberto Arias E Juba Os laterais David Duarte Gabriel Xavier Canu Marcos Vitor E Cuesta Os zagueiros Caio Alexandre Cauli Everton Ribeiro Jean Lucas Rezende Tassiano Iago Os meias Ademir Biel Estupiã E Ratão Os atacantes 23 jogadores relacionados Ou seja Ninguém será cortado Dessa lista 23 jogadores relacionados E daqui a pouquinho Assim que a gente tiver A escalação A gente passa Para o Ouvinte Metrópole Também no youtube.com Barra Canal do Pouco Na informação de like Automóveis O detalhe Importa seu marô Você lembra daqui de casa Não é Mara Júnior? Sim Até Até o tornozelo de água Ah Meu Deus Dilúvio É Não tem nada não A gente tem que fazer Outra piscina aí Não Aí não Não tem razão da não É Só guardar essa água aí Negócio tá bom Fica tranquilo Que nós estamos com Deus Tem que estar com Deus Meu amigo Alô Não fica só Alô Dandão Se precisar Eu tenho um estandarte Lá em casa E um remo Precisar ir Para ir para o exército Reimando Tamo junto Não precisa não Não precisa não Pronto Dandazinho Desceu Boa tarde de novo Por favor Então pronto Tá aí Rapaz Dandão Que o povo Pega Olha Dandãozinho A voz aí Dandão tá no exército Já Quem viu Dandãozinho Com dois anos Dandão tá no exército Pai Viu Chega junto Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Para receber as notificações E tsbrasil.net Excelência internet Ovarejão.com.br Acesse Compra online TMXBA.com.br Calçando mulheres incríveis Arroba like Underline Automóveis Like automóveis O detalhe importa Casa do Tricolor A loja da nação Tricolor Desde 2007 Sempre perto de você Laboratório Impacto Manutenção e calibração Garantia de precisão Canal do Pouco 15% de desconto E Hidroassistem Atualmente na Bahia São Paulo Minas E também No Paraná Como é que tá a chuva aí Por baixo Yuri? Eu tô dando graças a Deus Que esse estádio é coberto Porque começou a chover Chuva tá bacana Eu já tô me preparando aqui Já pra ir lá Pro lado de fora Tentar pegar a chegada Do ônibus do Bahia Tentar pegar alguma coisa Do clima lá externo Mas a chuva por aqui Meu querido Marinho Piorou Piorou Chove forte Repito O gramado da Fontenova Resistindo tranquilamente A chuva Em perfeitas condições Até o momento Que siga assim Até o final Da partida Que siga assim Durante todo o espetáculo Mas por enquanto Tudo bem aqui no gramado No estádio O Brodinho Choveu Todo jogo que choveu O time treinou no frio Em Manchester Salvador Tá mais ou menos A mesma sensação térmica Das noites de lá Tudo conspirando a favor Não sei se tá igual Aqui tá lindo Mas eu soube que essa chuva Foi comprada Pela galera do City Compraram a chuva Hoje Sem nossos jogadores Então pronto Estamos aqui por cima Tem também canal do PUC lá embaixo Daqui a pouquinho Barabaia vai chegar No Esquadrão Zone Viu? Barabaia vai aparecer No Esquadrão Zone Meu querido MG Presta atenção no serviço Você que tá operando a live Meu Deus do céu Rapaz Sim meu filho Abra outra câmera Presta atenção no serviço Rapaz Meu querido Ângelo Um abraço pra você Tamo junto Será que vai de estupiã mesmo? Vai meter dois gols Bahia 4x1 A galera bastante Otimista aí Com a escalação Deixa eu ver aqui Se eu conseguir achar Alguma coisa A gente vai Jogar duro aqui pra vocês Tô tentando aqui Viu meu povo? Tentando aqui Beleza Pronto Meu querido MG Já corrigiu aqui As tags né E aí Jogou Baianão Que tá de volta Um abraço pra minha galera Do Baianão Móveis Tá de volta Baianão Móveis Tudo ok Alô meu querido Meu querido Léo Um beijo meu primo Diz que tá acompanhando a live Parabéns pelo sucesso Você é merecedor Tamo junto meu irmão Saudade viu Léo Um beijo pra você Sua família A gente tem que se ver Viu A gente tem que se ver Viu Léo Tamo junto Meu primo Leonardo Rapaz Leonardo eu vou lhe Lhe entregar uns dentes Pra você Consertar Não é o meu não Que o meu A dente exclinja da jeito Tem outro aqui Pra gente arrumar Em breve Viu Em breve Vamos que vamos Meu povo Chegou Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Ó A contagem é pra setenta mil Inscritos Somos sessenta e nove Duzentos e noventa Ou seja Faltam setecentos e dez Temos nesse momento Três mil e quinhentos Simultâneo Você que tá no viajando Com o Pucco Vai no canal do Pucco Se inscreve Você que tá no canal Barabaia Vai no canal do Pucco Se inscreve E você que tá no canal Do Pucco Vai no Barabaia Se inscreve Vamos bater sessenta mil No Barabaia E setenta mil No canal do Pucco Viu Então Chega junto aí Somos Sessenta e nove mil Dizem que aí Querido Yuri Santana A conexão ali parou Tem uma música Que talvez atrapalhe Qualquer coisa Vocês falam Não tá de boa aí Ótimo Ótimo Então esse microfone É maravilhoso Porque tá ensurdecedor Essa música daqui Mas enfim Estamos aqui Mudei o local Vim mais pro meio do campo Com torcida chegando Mostrar um pouco Desse clima aqui Inclusive falaram Que você Só quer saber da boa Só quer ficar aí No bem bom aí Com a parte da empresa Mas torcida chegando aqui Vamos tentar ouvir alguém Pra perguntar aqui Ó meu amigão Vá Fica ouvindo aí Vá O Laca Especta a cima Pra esse jogo de hoje Jogo de hoje 3x0 Ele vai fazer um gol Até os 20 minutos Primeiro tempo Vai abrir o Vitória E dessa vez O Rogério não vai inventar A gente vai fazer 3 hoje 3x0 Estão falando sobre Um Everton Ribeiro Começar no banco O que você acha disso? Eu não acho Uma estratégia inteligente Everton Ribeiro Apesar de ser O jogador mais velho Ele consegue Distribuir bem a bola É um jogador inteligente Não gostaria de ver Esse arcabouço De Rogério Valeu meu irmão Hoje vai dar Bahia Bora Bahia Tuco Valeu meu irmão Estamos por aqui O clima é esse De muita confiança Ele falou 3x0 Qualquer 2x0 Qualquer título Hoje eu estou O importante mesmo É que a gente saia daqui Feliz Meu querido Marinho Meu querido Olá Olá Está enchendo Olá Diga aqui Aparece vocês direto Aí Arlindo Ainda apareceu Assiste a gente direto Que beleza Estamos por aqui Hoje é o Yuri Da torcida Hoje eu estou Imitando o MG Estou por aqui por baixo Pegar o clima Dessa decisão Pegar um pouco daqui Vamos ver se a internet Vai funcionando Se for funcionando A gente vai aqui Para o meio da torcida Vai aqui transmitindo A chuva está caindo Chuva caindo Neste momento Aqui na Fute Nova Até mostrar Virar a câmera Rapidinho Pode jogar Olha lá Qualquer imagem É por causa da conexão Mas aqui A torcida chegando Aqui bem atrás Dos bancos de reservas Vou subindo Que aqui a internet Não vai funcionando Muito bem Está de boa Está de boa Vai embora Então pronto Então a gente vai seguindo O travar O travar É da internet O travar é normal É isso Até o dia Que a gente se retar Comprar um Como é o nome Do diabo Da internet Yuri Não O link Do satélite O que? Live U? O carlink Comprar dois Carlink Nem que a gente Nem que a gente Seja o primeiro Do Brasil A funcionar Esse negócio Vai dar certo Pronto Tiaguinho Trabalhe Viu Tiaguinho Trabalhe Que depois Eu pago um Mec Para você Tiaguinho Mora onde? Bora sequestrar Tiaguinho Qualquer dia desse Vamos Vamos nessa Vamos nessa Não dá não Que o Ibama Aprende a gente Não Não é Ibama Não É só A casa Do menor E do adolescente Ibama É Ibama Aí é fogo Ibama é o que a gente Ibama é o que a gente Vai fazer mais tarde Peraí A mãe dele vai Não Fabinho vai junto Leva o pai junto Fabão Fabinho Fabão É Fábio O nome do cara Eu chamo ele do que eu quiser É meu brother É parceiro Tudo junto O Yuri filmou na galera Aí O Yuri Daqui a pouco Você vem se embora Que a Arena Fontenosa Daqui a pouco eu vou descer Tentar pegar a chegada Do ônibus do Bahia Escute a cutucada Que eu vou dar Depois você vem se embora Que a Fontenosa Tá botando pra fora Quem é de imprensa Que tá fazendo O credenciamento E tá indo Barco de bancada Comer água Com um crachá De imprensa Aviso logo Comigo não tem negócio De titititatá Negócio de um, dois, três Não pai Eu nem ouvi Eu nem vi que cortou Repita aí Eu disse que a Fontenosa Tá pegando aí Tá botando pra fora Quem tá vindo Dizendo que trabalhar E que tá Indo comer água Na arquibancada Eu tô trabalhando Tá aqui ao vivo Ele tá ao vivo Tá no microfone Eu sei pô Tô perturbando Eu tô dando Sotaque pra quem faz É isso que eu tô dizendo Mas assim Marinho Se o Esquadrão Zone Ou qualquer galera Aqui da arquibancada Quiser me chamar Pra ficar assistindo Por aqui Um gole d'água Aí pode ser Que eu não volte mesmo Aí você me chama Yuri Vai ficar nós dois Eu ia mandar você Eu ia mandar você Ô Marinho Aqui Falou Bora e Yuri Aparece no canal do Puc Esse miserável Esse Marinho Encontrei com ele No Bob's outro dia Era até Ninguém Cadê a minha camisa De grama Ele perguntou Cadê a camisa A camisa vai rolar Fique na sua Promessa é dívida Ela quer Matheus Aparece 6 a 0 6 6 a 0 Quem tá dizendo Eu Lá naquela primeira fileira Ele vai dizer a mesma coisa 6 a 0 E quando ele vem O Bahia não perde Pronto Boa tarde Valeu meu irmão Obrigado O seguinte Eu vou fazer fazer uma denúncia O seguinte Eu vou fazer uma denúncia Eu tenho sócio aqui do Bahia Eu sou do Bahia Desde a saia de praia Todas vezes Eu botei uns carros aqui Nunca teve Problema de reservar Lutado Esse aqui Um negócio na entrada Eu botei meu carro aqui na entrada Tive que Botar A transbador Com o pessoal da arena Me deixaram Aí só entrava na vaga Que fosse que fizesse agendado Nunca aconteceu isso aqui Porque foi Sistema da hora Eu botei meu carro Lá embaixo Tocou no corpo Aquele ponto Tocou no corpo Aquele 40% Eu botei o carro lá embaixo Exposto Eu quero saber Quem é a pessoa da direção Da arena Mas mesmo Não deixa Que vem quando é aqui Porque nunca aconteceu Isso vai acontecer Sem agora Entendeu? Então Eu quero saber Quem é Que eu dou essa ordem Em cima da hora E aí Está tudo vazio Eu passei por dentro Está tudo vazio Aí eu tive que pagar Lá embaixo Naquele portão Da boa no corpo Paguei 40 reais Eu deixei o carro Lá embaixo Exposto Prontinho Registro feito do senhor Seu nome? Ailton O senhor Ailton Fez aí o registro E a reclamação dele Com a fonte nova Enfim Oi A gente registrou a denúncia Mas a gente não tem envolvimento Com a fonte nova Canal do público Isso Valeu Obrigado Nada meu amigo Está aqui Diga a ele Que a reclamação dele Está registrada Avisei Ele achou que a gente Era na multidão Eu queria que a gente resolvesse Ainda não temos esse poder não Mas está aí Inclusive Parabéns Parabéns Para o seu dia também Viu? Meu dia? É ela A menina falou Você não ouviu O dia do repórter Hoje do jornalista Ah pronto Pronto É pai Lá ele Aí estão se chamando a gente Brincando com todo mundo Mandando um abraço Clima bacana Que seja assim Até o final Até as 18 horas A gente vai estar comemorando Esse título Se Deus quiser Rapaz Agradecer a ela É porque eu tirei o fone Aqui para Atender Silvio Mendes E verdade Pô 7 de abril Hoje dia do jornalista Parabéns a todos Jornalistas Olha Yuri Já está tomando em quadra É blitz Estou não Estou não Aqui é para não ficar na escada E eu ficando Eu estou procurando aqui O pedestal Rapaz Que eu estava Para colocar a câmera Aqui bem arrumadinha A webcam E eu não sei onde eu joguei Não sei onde eu joguei O pedestal Tem um que está comigo Esqueceu? Não Mas não é esse não Tem outro Tem outro Tem dois na câmera Aqui Ou tem dois na lâmpada Um na câmera Um com você O outro Acho que eu joguei na mala Aqui Guardei Não sei Para poder A webcam É hora de você Continuar embaixo Duas e vinte e quatro É hora de você Continuar embaixo Não se preste Viu? Faça Faça a sua festa A Fute Nova É toda sua Yuri A Fute Nova Hoje é nossa Pode ir até lá O Super Norte Não O Super Norte É longe O Super Norte Tem que ser um dia Só para o Super Norte Olha lá É muito longe Vem cá Yuri É verdade que as cadeiras Estão com bandeirinhas Estão com bandeirinhas Cadeiras No Leste No Leste No Leste É bandeirinha Bandeirinha No Norte É um mosaico Exato No Leste tem bandeirinha De três cores Está dividido ali Azul Azul, branco e vermelho Vermelho mais para o lado de cá Cinco mil bandeirinhas Se eu não me engano Foram feitas aí Pela torcida Tricoloucas Festa também De bandeirinhas Ali no Leste Inferior E no Norte Mosaico E o Bandeirão Que também já está por ali Já está por ali O Bandeirão É festa hoje Aqui na Fonte Nova Que com fé em Deus Vamos comemorar O quinquagésimo primeiro título É Pum Está aí Achei o cara da camisa Que você falou Ele me achou Na verdade Foi ele que me achou Primeiro Cadê MG? Dá para mostrar lá? Eu sou um irresponsável Rapaz Eu peguei uma câmera Hoje da live E entreguei para a MG Isso aí rapaz Eu sou um irresponsável mesmo Isso é um crime hediondo Exatamente Exatamente As bandeirinhas aí As bandeirinhas Tudo lindo Tudo maravilhoso Finalmente Rapaz Aí Cheio de bandeirinha Cheio de bandeirinha Bandeirinha branca Que o povo devolva né Ele não viu essas bandeirinhas Brancas não Ele só viu O lado das bandeirinhas Vermelhas Claro Ele buscava a vermelha Para ele enxergar as bandeirinhas É vou ligar para o Ibama Ele disse que a bandeirinha Júlio Estava atrás da cadeira MG daqui de cima Eu falei isso que Viu a bandeirinha Atrás da cadeira Avisa ele que do lado Tem as Ives também Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo Estou ouvindo Estou aqui Pronto As Ives do lado Está aí também É para devolver Não é para levar para casa não É para devolver mesmo? É Tem um lugar É para devolver É para devolver Pô Esse negócio de devolver Não dá certo não Mas é recomendação né Porque assim Faz 5 mil hoje Depois faz mais 5 mil Enfim Em breve Todo o estádio Com essa bandeirinha Vai ser bem bacana Agora que eu achei o suporte Estou aqui ajeitando a câmera E Yuri vai Me deixa falando aqui Deixa o som Oi mano Aí você tem que me avisar Você quer fazer as coisas Eu não tenho telepatia ainda não Na live Na live Mas é isso Jogue duro aí Yuri 30 segundinhos Fique tranquilo Estamos por aqui Sorvete Sorvete Pode até tirar a câmera MG voltar para cá Isso Pronto Perfeito Estamos por aqui Cada vez mais cheio Está ficando difícil Até se locomover aqui Mas seguimos por aqui Pelo meio da torcida Você vai lá fora Eu vou descer Tentar pegar a chegada do ônibus Assim que você ficar aí Tentar pegar a chegada do ônibus Se a conexão estiver de boa Abro a câmera E abro também Lá ele Abro a câmera lá fora Para a gente fazer Essa transmissão Essa cobertura Mostrar todo o clima Dessa final De torcida De enfim De jogadores Todos os cantos A gente vai tentando Mostrar aqui para vocês E você usou O retorno do microfone Ou o radinho Que você levou O do negócio Está funcionando Mas eu estou usando direto Do negócio O do negócio está funcionando Mas eu estou usando do negócio É coisa de brasileiro Irmão E se duvidar É só de Quem é Aqui está aqui Conhece Apareceu Por misericórdia Pergunte a ele Se ele não quer Dois alunos Oi Marinho Estou falando com você Espera aí O que Marinho Pergunte a ele Se já quebrou o chinelo Ou se ainda está intacto Ele perguntou Se quebrou o chinelo Hoje ou se está intacto Não Estou de tênis hoje Hoje ele vai de nele Valeu Danilo Tudo de bom para vocês Valeu Você é o cara Um abraço Tamo junto Um abraço Valeu Paulo Danilo Bahia na Veia Um abraço Para toda a galera Do Bahia na Veia Um abraço Para meu parceiro Danilão Danilo Tá de boa Tá de boa Tá arrastando toda a massa Tamo junto Eric Puga Tá indo aqui Mancada Yuri Eric Puga Ainda não Lucas Falcão Que tá perguntando aqui Lucas no chat Quem é esse Lucas Falcão aqui É o que o Bahia Mandou pro CRB Eu acho que é Tá no CRB ainda Tá É lá é só o Falcão Agora Tá voando então Voando alto Evoluiu Agora ele é só Falcão lá Pois é Pois é Meu querido Marinho Por aqui Por aqui Essa parte central Do Oeste Sempre entra Primeiro Chovendo ainda Chuva não dá uma trégua Mas a música Tá também rolando Tem uma galera aqui Pela parte Não sai nada aí Fica de boa De música não tá saindo nada Então pronto Então pronto Mas tá rolando Uma festinha da torcida Estádio enchendo aos poucos Mais uma vez Ingressos esgotados Mais de 48 mil pessoas Estarão presentes aqui Na Arena Fute Nova hoje Pra acompanhar A decisão do Bahia no 2024 Que com fé em Deus Será de título Do 51º Aprendi a falar Agora vou falar toda hora 51º Pois é O sócio bateu 69 mil sócios Tá seguindo a gente Nós somos E assim Bateram em um dia A gente abriu 2 mil de vantagem Estava 69 a 67 A gente abriu 2 mil de vantagem Do sócio O sócio bateu 68 e 69 Em 3 dias Manhã de perseguição Em 3 dias Então Você aí Que não é ainda Pouco 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 3 a 1 hoje 3 a 1 viu Pouco Bora 3 a 1 Vai ser 3 Pouco hoje Pouco Pouco Temos Tchucco Obrigado Tamo junto Bahia bateu 69 mil sócios Nós estamos com 69 mil 324 Viu meu povo 69 mil 324 Rumo aí Aos 70 mil inscritos Faltando 676 Agora tá faltando 675 Então chega junto aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber As notificações Aqui No youtube .com Barra Canal do Pouco Rumo Aos 70 mil inscritos Meu querido Yuri Santana Quer arriscar o time Yuri Você acha que o Rogério Repete a escalação Ou apronta algo Yuri Meu palpite Era de uma escalação Repetida Mas enfim Muitos burburinos Acontecendo aí Talvez ele tente Fazer algo diferente Eu e Yuri Repetiria o mesmo time Que enfrentou o Vitória Eu acho que a gente Até abriu 2 a 0 Fazia uma boa partida Conseguia controlar o jogo E depois que as coisas Desandaram Tô muito curioso Se ele vai deixar realmente O Everton Ribeiro no banco Se ele vai botar o Estupiã Como é que vai funcionar Se for o Estupiã E o Tassiano juntos Muito curioso Pra esse time do Rogério Cine Daqui a pouquinho Vamos descobrir O que ele pensa Mas eu e Yuri Manteria a mesma equipe Que começou lá no Barradeira Pois bem MG jogou aí pra vocês Na tela aí Faltam 660 Pra gente bater A nossa meta Aqui no canal do PUC De De 70 mil inscritos Mas esse provável time aí É baseado gente No último Bavi Baseado no último Bavi Buscando o Rogério Não fazer Nenhuma alteração Na equipe Esse é o provável time do Bahia Né A gente Daqui a alguns minutinhos Daqui a 20 minutos Mais ou menos O Bahia vai divulgar Essa escalação E a gente vai trazer Pra vocês De forma Oficial Então Buscando aqui Entender o que o Rogério De entender o que o Rogério Deverá fazer hoje Eu gostaria de dizer o seguinte Viu Yuri Pra mim O que ele pode mexer aí É Caio Alexandre Ou Rezende Né Nesse ponto E essa situação Do Everton Ribeiro Que foi trazida No Twitter Eu até conversava Com o Yuri Que é um brother Que já acertou Algumas informações Que ele recebeu Do Bahia Né Então assim gente É torcedor É torcedor Não é da área De imprensa Chegada do Bahia Tá Marinho Tem credibilidade Com relação A A A informação Que ele recebeu E detalhe viu Yuri Você fala da chegada do Bahia E é uma parada impressionante Que é a primeira vez Que eu tô vendo isso MG Joga ali pro Pro esquadrão Zone MG Porque a galera Correu pra lá Pra parede Pra ver a chegada do Bahia Não Em cima MG No esquadrão Zone No esquadrão Zone MG MG Pô Tá me ouvindo não Ah Lá Vire mais pra direita aí E bote o zoom no máximo A outra direita MG Aí O zoom no máximo MG não tá me ouvindo não O foguetório lá de fora Eu já faço de pirraça isso Da outra direita Viu gente Mas a galera Foi toda lá Vê a chegada do Bahia Nesse exato momento Aqui na Arena Fonte Nova Foguetório Se tiver imagens Você que tá aí No esquadrão Zone Você que tá gravando Manda essa imagem Pro canal do Puc Me manda essa imagem Pelo Instagram É a outra direita A outra direita Eu sei Eu sei Ele vai dizer agora Que ele não tá me ouvindo Pra direita MG MG Eu vou pra esquerda Pra outra direita MG E pronto Vamos que vamos Vamos que vamos Deixa eu ver aqui Né MG MG tá indo pra onde Pelo amor de Deus Aí MG Tira o zoom aí Deixa o foguetório aí A galera filmando aí Tudo lindo meu povo Tudo lindo Clayson tá dizendo Que a chegada da BAMO A BAMO não vinha Pelo outro lado Canal do Puc Bora Bahia Coisa linda Gesso já mandou aqui No grupo de membros Galera tá mandando aqui As imagens A chegada Tem que botar uma pilha aqui A chegada Velho meu domingo Tava ruim e depressivo Mas o pré-jogo Do canal do Puc Dá um up Meu ânimo Obrigado e parabéns Obrigado Boni Tamo junto Viu Boni Saudade de você Você tinha sumido Viu Boni Você tinha sumido Meu querido Meu querido Epítome Ele mandou aqui Sem dormir direito Por causa do jogo E muita ansiedade Não aceito menos Que três do Bahia Hoje pra cima deles E PHP também Ele tinha mandado E meu querido Rick Alves Botou aqui Boa tarde meu irmão Estarei de plantão Mas acompanhando a transmissão Obrigado Tamo junto Pode tirar o zoom aí MG Se quiser Um pouquinho Quatro mil pessoas Simultânea meu povo Se inscreva no canal Deixa o like Ativa o sininho Pra receber as notificações Faltam Seiscentos e quarenta e cinco Meu povo Seiscentos e quarenta e cinco Pra gente bater a nossa meta De setenta mil inscritos Eu quero bater essa meta De setenta mil inscritos Pra você que acredita Você que tem fé Setenta mil inscritos Antes da bola rolar Bateremos setenta mil Antes da bola rolar Pra gente conquistar hoje Esse título Esse título Chegando aqui E mais do que um simples Torcida faz essa recepção Tá chovendo neste momento Chuvinha fina fraca De cabeça Se alguém se encontrar E tiver Eu aceito Agora pra dar um beijo Na testa de Yuri Santana Você tem que ter Mais de um metro e oitenta Viu Mais de um metro e oitenta Meu querido Leonardo Martinez Mandou uma mensagem Mandou uma mensagem aqui Só que a mensagem pra mim Achei Eu ia dizer Já sumiu Mas aqui ó Estou aqui Em uma ansiedade terrível Parecendo bicho na jaula De um lado pro outro Direto de Paris Ligado no canal do público O canal do público É internacional Irmão Um abraço Meu querido Rapaz É mentira isso daqui Meu querido Douglas Da UK Obrigado viu Léo Um beijo Tamo junto Meu querido Leonardo Martinez Você arruma A internet boa Viu pai Que no final do jogo Com fé em Deus Eu vou querer Que você apareça por aqui Ó Meu querido Douglas Da UK Tricolor Lá em Londres Yuri Tá sua cara Agora Gigante Gigante Num telão Meu filho É mesmo A gente tá num telão Em Londres Viu A gente tá em Londres Meu querido Douglas E a galera da UK Tricolor Diga aí MG Já mandei Já pô Já mandei Bonitão na fita Amanda disse Yuri é todo bonzinho Que você não viu ele acordando Amanda Viu Quando você vê ele acordando De mau humor Ou então é só comigo né Alô Tiago Moraes Em Genebra Na Suíça Tamo junto Gilmar Marcelino Mandou aqui ó Ó Cláudio Gregório Mandou Que tá em Limoeiro E Limoeiro No Limoeiro do Norte No Ceará Bahia 3x0 Gilmar Marcelino Aí Marinho Na hora do jogo A chuva vai ser de muitos gols BBMP 4x0 Sou de Simões Filho Bahia Mais resíduo em Propiá Sergipe A gente já passou por Propiá Toda hora que a gente vai e volta Aí na linha verde A gente passa por Propiá Alô Alô Minha galera que tá chegando Junto Somos nesse momento 69.397 Ou seja Faltam 603 Pra bater 70 mil Vamos nessa Vamos nessa 70 mil hoje Hoje Alana Cafezeiro Arroba Bahia Dublin Ela mandou aqui ó Canal do Puc é o Mundo O Bahia Dublin Tá acompanhando a jornada Com vocês A polícia aqui Eu vou junto com a polícia Não sei se fui eu Se foi Marinho Que caiu Ainda é IMG? Ah é porque IMG caiu na tela Aí falha pra mim Pra galera Tava normal Continue Eu vou sair junto com a polícia Porque aqui tá uma confusão Grande aqui pra saída Não sei o que é Que tá acontecendo aqui hoje Vou até mostrar aqui Tá ruim é? Tá ruim é? Foi mesmo? Eu tô revoltado Prêmio não consigo ingresso Não consigo estacionamento É um absurdo Um absurdo É com o joelho Operado Fui botar o carro Com as pés da lapa É um absurdo isso Aí tá aí feito o registro Muita dificuldade Alô Puc Vamos dar o nome no canal Alô Puc Alô Puc Tive que vir andando Com o joelho operado Tá aí A claração do nosso querido aqui Eu vou aproveitar Eu vou aproveitar o carro da polícia Que não tava conseguindo sair Eu vou sair por agora também Vamos ver o clima aqui Não pô Aqui tá tranquilo Daqui a pouco eu volto 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 Daqui a pouco eu volto Vamos mandar o nome do canal Vamos mandar o nome do canal Pra Alô Puc Oi Oi Se liga pro Cão É Alô Puc O repórter você já tem Eu tô cobrindo bomba Reclamação Eu tô cobrindo tudo ultimamente Você vai ser Zé Binho, é? Não, o Zé Binho tem que correr atrás de jogador Pelo visto é E por aí vai Ó Um abraço meu querido Léo Paiva Mandou também aqui Com o Zé Carlos Tem superchat chegando aqui Meu querido Alex Elzuf Ele mandou aqui R$ 27,90 Obrigado Alex Alex É o meu primeiro superchat da vida É de Alex Porque Alex mandava já o selo no Instagram Quando ninguém me dava dinheiro Alex já ajudava o canal do Puc Que não existia Obrigado viu Alex Estamos juntos O Info Bahia tá por aqui também Cadê aí ó Filma aí Diga ele que ele correu do HB20 Diga até Yuri Eu falei Fala no Yuri Deve estar lá na frente já Estão falando que você correu do HB20 Caiu Caiu Isso aconteceria gente Se Mutari tivesse entrado no HB20 Imagina o HB20 Eu Mutari E Yuri E Lero Fora as malas Ó Meu querido Everton Aqui ó Canal do Puc Vocês são os melhores Chicago Um abraço pra galera de Chicago Tamo junto Viu Lembra quando você ficava feliz Por ganhar 10 inscritos no dia E agora Só em alguns minutos Você ganhou mais de 70 Tá evoluindo Que vocês evoluam mais e mais Processo Sou fã Obrigado Tem um cabelo pra você cortar errado Volte aqui Desgrama Rapaz Nanáia Se picou Caiu Caiu Valeu Ah você que tá aqui Olha lá Mais um amigo Que exceção de E aí irmão Você é Dois Bahia Que beleza Valeu meu querido Um abraço Valeu meu Obrigado Começou a dar umas travadas aí Viu Yuri Tá aqui Sempre É Bruno Tô achando o ponto aqui Tranquilo Qualquer coisa você vai me avisar Beleza Bruno Acosta mandou aqui Canal do Puc Tá internacional Tô falando diretamente do Uruguai Mas aquele Uruguai Pés da Ribeira É Uruguai Praça da Inglaterra Terminal da França Largo de Roma A gente mostra isso tudo aí Tamo junto meu querido Acosta Um abraço Tem imagens do ônibus Marinho A gente não conseguiu pegar Não conseguiu pegar Se chegar algum aqui De torcedor O que for A gente vai jogar na tela pra vocês Deixa eu ver aqui Tem uma imagem aqui Deixa eu ver quanto tempo Tem 20 segundos só Do arrastão da BAMU Né O Adriano Lima Mandou aqui no grupo Do arrastão da BAMU Aqui Eu vou mandar aqui no grupo Ver se a gente joga Alô Puc Quem não tem Zé Bim Pode ter Zé Binha De São Caetano Zé Binha De São Caetano É ótimo Meu querido Marinho Neto Tá vindo pro estádio Rapaz Diz que tá que nem pinto no lixo Dentro do metrô Rapaz Um beijo Viu papai Venha Venha ver seu time Ser campeão baiano Com fé em Deus Aí o preparador de É auxiliares né Da preparação do Bahia Não é o preparador físico ainda Também está assistindo aí Nanaya Quem aguenta Nanaya aí gente É de lá de plataforma Foi o homem que platinou Meu cabelo Viu 69 mil Somos 69 mil 423 Rumo aos 70 mil inscritos Faltando aí 577 Agora faltando 575 Se inscreva no canal Deixa o like Ativa o sininho Pra receber as notificações Rumo aos 70 mil inscritos Não se misture não VMG Diga ele que ele não pode ficar aí não Não é concorrente Mande embora Ainda mais que eu tô Ainda mais que eu tô brigado com o Darino Diga ele que ele pode ir Que não é pra ele ficar aí não Ele pode vir pra nossa equipe então É mesmo VK Você vai fazer a live hoje com a gente né Porque Darino disse que você não vinha Seu autorizado Seu Darino autorizado Tá beleza Ele não sabe não Eu tô brigado com ele Não disseram que eu tô brigado com ele Vai ter cachê Nosso querido Tem um cachorro quente no final do baba Tem um energético O que é energético? Batizado Batizado do pagão Prefere como A gente tem tudo aqui Tá chamando quem? Tá chamando quem? Tu estica a mão demais Se não te puxa Não estica a mão demais não Se não te puxa Fica aí Deus é mais Silvio com a mão pra cima Eu falei Não estica a mão demais não Se não te puxa Se não Se não Armando Oliveira Te chama Deus é mais Batendo a madeira Meu querido Gente Bahia e Atlético Paranaense Silvio passou mal A pressão baixou A pressão Caiu E aí Resultado Nessa daí De que a pressão baixou Eu tive que narrar 45 minutos Silvio virou pra mim Falou assim Armando Oliveira Me chamou pra narrar O segundo tempo lá Falei Vou não Vou fazer o jogo aqui Falei Olha pra aí Que onda Deus é mais Deus é mais Ah rapaz Entendi Entendi Rapaz É coisa É coisa Deixa eu ver aqui Meu irmão Da colé Estamos por aqui Vamos que vamos Meu povo Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Pra receber as notificações Somos 69 mil Quatrocentos e cinquenta Quatrocentos e cinquenta Vai me chamar aqui Meu pai Ah Foi com o Jota Azul Faltando aí Quinhentos e cinquenta Pra gente bater A nossa meta De setenta mil inscritos No pré-jogo Tem quatro mil E quinhentos nesse momento Hidrocystern Empresa baiana Que atua no gerenciamento Dos serviços de manutenção E operação do sistema De abastecimento de água E esgotamento sanitário Hidrocystern Atualmente na Bahia São Paulo Minas E no Paraná Laboratório Impacto Manutenção e calibração Garantia de precisão Cupom de desconto Cupom de desconto É Canal do Pucco Você ganha Quinze por cento De desconto Em qualquer produto Ou serviço Casa do Tricolor A loja da Nação Tricolor Like automóveis O detalhe importa TM Shoes Calçando Mulheres Incríveis Arroba TM Shoes Underline BA No Instagram O Varejão Autopeças Mania de vender barato Acesse o Varejão.com.br E compre online E ITSBrasil.net Acesse ITSBrasil.net Excelência Em internet Somos 69 mil 69 mil 460 Viu meu povo Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Mais de 4.500 Simultâneo Você que está no canal Do Pucco Se inscreva no canal Barabaê Vamos ajudar Nosso parceiro Barabaê A bater 60k E você que está no Barabaê Vai lá no canal Do Pucco Dê essa força Rumo Aos 70 mil Inscritos Faltando Pouco mais de 500 A gente vai bater No pré-jogo Vamos bater No pré-jogo Somos 69 mil 460 Nesse momento Faltando aí 540 Pra gente bater Os 70 mil Inscritos No canal Do Pucco Deixa eu dar um rolê No chat Tô devendo aqui Responder vocês Né Ó Yuri e Pucco Hoje fazem as pazes Com o Senne Depois do título Eu vou virar pra Senne E vou dizer assim Professor Tranquilíssimo Com o seu trabalho Os gênios Da bola Do canal Do Pucco Estão de acordo Com a equipa Com a qualidade Da relva E com tudo Que você imaginar Né Temos que estudar Mais um bocadinho E por aí vai Viu E por aí vai Alô Mônica Bercovitch Mandou um vídeo aqui Da BAMO Chegando aqui Na Arena Fultinova Todo mundo aqui Vibrando Tocendo Pelo Bahia Torcendo também Pelo canal Do Pucco Tchucco Teve sorteio De camisa hoje Qual camisa Ricardo Bahia definido Meu povo Bahia definido Tem que Respeitar O Esporte Clube Bahia Bahia Vem a campo Com Bahia definido Abistacana A miséria Mandou pra mim Aqui Bahia definido Eu fui olhar O que é Os caras gastando Bahia definido Não daqui a pouco Ô seu filho de rapariga Eu quase ia na fake news Um brother Me mandou aqui Pensei que foi no chat Não foi no chat não Foi um brother Me mandou no privado aqui Bahia definido O time tá todo desmontado Até gulata no time Filho de rapariga Ó Me deixa Viu Pare com isso Pucco Meu coração não aguenta Alô Maurício Tamo junto Mandou um e noventa Vai ter mosaico Vai sim MG Eu quero inclusive MG Essa câmera aberta Focada aí Vai mais pra esquerda Isso Aí Aí Um pouquinho mais pra direita Direita A outra direita Tá fogo hoje Eu vou amarrar Então você virou pra esquerda Eu tô falando a direita Você tá virando pra esquerda Por isso que eu falei a outra direita Ó Eu vou amarrar uma palha No braço de MG Igual o meu avô Contava piada Pé com palha Pé sem palha Vou dizer mão com palha Mão sem palha Seu avô falava isso Oxi Tamires Por minha esposa Eu falo assim Pra direita Ela olha a mão Aí a esquerda Ela tem um sinal Então ela sabe Que a esquerda Ela tem um sinal Eu falei assim Imagina ela no volante Vira a direita Ela solta o volante Pra olhar a mão Porque ela pode falar Qual a direita Vai dar o trabalho Da zorra Pronto Alô Meu querido MSSS A trupa não atrapalhou O Mosaico Eu acredito que não Galera tá chegando ali Mosaico tá bonitinho Tá no lugar Deixa eu falar aqui O Eduardo Desgrama Quase eu leio Achando que o time Tava definido mesmo Rapaz Foi Ricardo Que mandou no grupo De membros Sacando Agora tá rindo No grupo aqui ó Vou banir Não do grupo de membros não Ele pagando MG Se ele quiser Ele vai banir você Ah tá desculpa aí Ele tá pagando 3x1 Gol de Juba Cauli Caio Alexandre Borachuco Que a gente saia Com triunfo hoje Que venha 70, 80 e 90k Assim por diante MG é dislexo MG é dislexo Tá dizendo aqui Amanda Chamusca Você quer fazer o que Aqui rapaz Quero aumentar o volume O volume tá no máximo Pô velho Então é o meu fone Que é fuleiro O volume tá no máximo Meu volume tá aqui Aí é o volume Que tinha pra ser E pronto Qual foi Yuri Santana Yuri botou o que Que foi rapaz Yuri tá no Chegou aí MG Yuri chegou E MG não joga Yuri Na tela A pior coisa É ter um cego E um surdo Nessa transmissão Eu vou procurar Dois novos Aqui pra esse canal Tá difícil O operador O operador Da câmera É cego O outro Que tá com o microfone É surdo Mas tamo aqui Mas tamo aqui A conexão aqui Tá uma beleza Viu A conexão aqui Ficou uma beleza Agora Não sei o que foi que teve Mas tamo por aqui É não sei o que foi que teve não Mas tamo de boa Já passamos Até Caco Barcelos Já falou Por aqui Ó lá Tem uns vídeos pra subir aí Tá subindo no No WhatsApp Sabe lá Deus Quando vai subir Mas tamo por aqui Até o pessoal do Bahia Tá por aqui Tá vendo lá Hoje eu tô aqui fora Hoje é Yuri Da torcida aqui Muita gente Até boné do pulco Pra tudo que é lado Muita gente passando por aqui Calma minha senhora Não me atropele Calma aí Calma isso Ó lá Qual o placar A Bia A Bia falou da câmera A câmera assim 3 a 0 Foi de quem? Aí pô Aí foi que deu Aí foi que deu Foi de quem? Ele fala do Bahia Lógico que é do Bahia Vai ser de quem o gol? É coisa que você encontra por aqui Deixa eu passar aqui Pelo meio dos carros Vamos ver aqui Não me atropele não Altam 500 Viu Yuri Oi? Altam 500 Pra 70 mil Prontinho 500 pessoas Eu vou achar 500 pessoas aqui Vitória definido E é o time do jogo de ida Viu? Pronto Vitória definido Mesmo time do jogo de ida Já já Bahia também definido Já já eu também tô voltando Por enquanto tô por aqui Vendendo a capa de churro Quanto é que tá a capa hoje? 10 20 10 20 E quando não tá chovendo é 10 Também? É 30 Quanto não tá chovendo é 30? 30 Quando não tá mais caro É Entendi Tá aí Vendendo a capa Olá Olá mais torcedor Venha falar aqui no canal Rapaz Você tá ao vivo Irmão Satisfação Você e Marinho Dois parceirão Tão Tão Trabalho Lindo Parabéns 3 3 0 E outra Minha mãe não aguenta mais de vocês em casa É de manhã, de tarde, de noite Marinho Eu te amo, Marinho Também amo vocês E agradeço pra mãe que eu mandei um beijo Tá aí Se sua mulher não fala que te ama Pelo menos alguém te ama nessa vida Viu, Marinho? Tá aqui Minha mulher fala Minha mulher fala Meu filho fala Minha mãe fala E agora o torcedor também Vem mais um que te ama Agora o torcedor Obrigado a você Eu também te amo, viu? E mande um beijo pra sua mãe Ei Abre a live na hora, MG Abre a live na hora, MG Abre a live na hora, MG É Cada pra MG aí, viu? E torcida muito animada, tá, Marinho? Clima na Fontenova de uma final de extrema confiança De um título no tempo normal De um título no tempo Exatamente aí, ó No tempo normal Pro Bahia conquistar esse título hoje Tô sendo extremamente confiante Só aqui você tem essas câmeras, tá? Eu tenho medo Se sou eu que tô travando Ou se mario que foi lá 4.500 simultâneo Manda um abraço aqui pra hidrofície Na Bahia, São Paulo, Minas e Paraná Laboratório Impacto Cupom de desconto é Canal do Puc Laboratório Impacto Manutenção e calibração Garantia de precisão Manda dar recado aí, ó Casa do Tricolor A Loja da Nação Tricolor Like Automóveis O novo conceito em seminóveis Estética Automotiva Avenida Dorival Caymmi Ao lado do Città Itapuã TMXUIS Calçando Mulheres Incríveis O Varejão Autopeças Mania de Vender Barato E ITS Brasil Acesse ITSBrasil.net Faltam 495 Meu querido Yuri Santana Pra gente bater 70 mil inscritos Yuri Eu tô quase indo aqui Abordar as 490 pessoas que faltam Quem não são inscritas Acho difícil aqui na Fonte Nova Quem não é inscrito Mas procurar pra gente Bater a meta de 70 mil inscritos Tem aqui 495 Quem não são inscritos Essa cobertura com as diversas câmeras Olá, hoje é Bahia, meu irmão Não tem jeito 3x0 aí, fechado Olá Essa transmissão você só encontra aqui Vários ângulos diferentes Show de cobertura Show de imagem Só no canal do Pucu O único canal que estará em todos os jogos da temporada Seja em casa, seja fora Estaremos em todos O clima tá aqui Ô, Marinho, acho que você vai conseguir complacar, irmão 3x0, Bahia Cadê, Luana? Fácil, fácil Marinho perguntou Mas tá aqui, mano Ela aí, ela aí, ó Pergunte aos dois aí Pergunte ao placar os dois O placar os dois Foram-se embora as pernas aí, ó Já foi Já foi Tem que fazer mais boné Que tão me cobrando No caso de boné aqui Se vira Pois é Você que tem uma fábrica de boné Quiser fazer uma parceria Com o canal do Pucu Chega junto A gente meter aí Uma confecção de 10 mil boné E botar a Fute Nova aqui Cheio de boné do Pucu Ó, aí, o que é isso aí, irmão? Diga a ele que não tá patrocinando o canal, não Até a galinha Vamos fingir que é uma galinha normal Que não é de patrocinador Mas se eles quiserem vir patrocinar aqui A Béia A casa tá aberta Pois bem Cadê, MG? Já tô de volta? Tô de volta Tô de volta, MG Tá de volta Meu povo Faltam nesse momento Quatrocentos e oitenta Quatrocentos e oitenta Pra gente bater Quatrocentos e oitenta Pra gente bater Setenta mil inscritos Quatrocentos e oitenta Pra gente bater Deixa eu ver aqui Eu fico sem saber se sou eu Ou se é você quando para Não tá ok aqui, Walton É porque é o seguinte Os caras têm o ano todo Pra procurar BCD Aí deixa pra final Ó, irmão Não responde, irmão Você tá trabalhando Você tá trabalhando Paciência Oxe, acabou Olha a porta aí, Yuri Diga que tá todo mundo barrado Não vai entrar ninguém Porque tem cinco mil simultâneos Nesse momento Pois é Deixa lá, irmão Na melhor jornada esportiva Do YouTube baiano Você pode até tentar fazer igual, irmão Mas não vai conseguir Nem vai fazer melhor Não vai Porque quando imitar, Mario A gente vai fazer diferente Quando precisar fazer o quarto, irmão Aí a gente conserta E olha o que a gente tá fazendo Esse IMG Nem vê o que ele tá fazendo No dia que ele começar a ver No dia que ele começar a enxergar, né O abraço, viu, Yuri No dia que ele começar a ver O que ele tá fazendo, Yuri A gente decola Esqueça tudo Esqueça tudo Bahia definido Deu Biel Bahia definido Deu Biel No lugar De Luciano Juba Única mudança é Biel No lugar de Luciano Juba É a única mudança Do time do Bahia hoje Única mudança Arias Prontinho Cuesta Resende Arias Cuesta Resende Tem também Jean-Lucas Caio Alexandre Everton Ribeiro Cauli Tassiane Biel Ou seja Todo mundo perguntou pro Biel Ele jogou agora, Yuri Tá na tela aí, viu, Yuri Marcos Felipe Santiarias Canu Coesta E Resende Caio Alexandre Jean-Lucas Tassiane Everton Ribeiro Cauli Biel Anote que eu tô dizendo aqui agora Biel é o nome do título Do campeonato baiano Biel vai ser o responsável Do título Um gol Uma assistência O título tem assinatura De Biel hoje Anote que eu tô te dizendo Primeiro bavi de Biel Na temporada Vai ser ele o responsável Por decidir o título Deixa eu parabenizar vocês Pela transmissão Pela cobertura do Bahia De verdade, velho Pra mim É o único canal Que eu tô acompanhando Porque eu viajo muito Trabalho muito embora É o único canal que eu acompanho Obrigado, meu Meu, seu nome Éric Valeu, vou, Éric Um abraço Beleza E também no youtube.com Barra canal do pulpo Bahia Tá definido pelo técnico Rogério Senna Apenas uma mudança Apenas uma modificação Na equipe Sai Luciano Juba Entra Biel No ataque do Bahia Com isso Rogério Senna Que manda a campo A seguinte escalação Na informação De Cachaça 51 Uma boa ideia É só o começo Irmãos Queiroz Tudo para a sua construção Do piso ao telhado Irmãos Queiroz Também no shopping Bela Vista Número 22 Marcos Felipe Marcos Felipe É o goleiro Tem a 22 Na direita 13 Santiago Arias Santiago Arias É o lateral direito Tem a 13 A zaga tem Canu Camisa 4 4 Canu E 15 Cuesta Cuesta Camisa de número 15 Fechando o sistema Defensivo do Bahia Na lateral esquerda Número 5 Resende Resende Camisa De número 5 E o meio campo Para o Varejão Autopeças Mania de vender barato Acesse o varejão.com.br E compre online Meio campo tem 19 Para Caio Alexandre Caio Alexandre 19 Número 6 Jean Lucas Jean Lucas Camisa 6 Número 8 Cauli Oliveira Cauli Oliveira Camisa de número 8 E camisa de número 10 Everton Ribeiro Everton Ribeiro Tem a camisa de número 10 Esse é o meio campo do Bahia ITS Brasil Excelência Internet Acesse ITS Brasil Ponto net Like Automóveis Um novo conceito Em cima e novos Estética Automotiva Acesse Like Automóveis Ou melhor Arroba like Underline Automóveis Vai lá E você pode Comprar o seu carro Ou pegar o seu carro E deixar lindo Viu Que a limpeza lá É 100% Sim Franklin tiver retado Limpa até você No dia lá Um abraço Meu querido Franklin Barbosa No ataque 11 Biel Biel 11 E 16 Para Tassiano Tassiano tem a 16 Esse é o time do Bahia No banco Dois goleiros relacionados No dia de hoje Como eu falei Não teríamos cortes Na lista de hoje Relacionou 23 Vai todo mundo para o banco Um Danilo Fernandes 23 Adriel Dois Gilberto 40 Cicinho Camisa de número 46 Juba 3 Gabriel Xavier 33 David Duarte 44 Marcos Vitor 20 Iago Felipe 7 Ademir 21 Ratão E 29 Oscar Estupian Meu querido Leonardo Martinez Está em Paris Mandou aqui Ansiedade terrível Mesmo de longe Não largo meu Bahia E está acompanhando Através do youtube.com Barra Canal do Puc Na informação de Colégio Menda Vila Do ensino infantil Altecerão Sindai Sindicato dos Trabalhadores Em Água Esgoto E Meio Ambiente No Estado da Bahia E vinho Dom Macedo A família Dom Macedo Cresceu Você encontra Nos grandes supermercados Esse é o time do Bahia Edson Marinho Central Papelaria Central Papelaria Na Estrada do Coco Também a delivery 3369 9000 Seu Maru Valeu Marinho Júlio Aí o Bahia escalado E uma Notificação Joga Aí o time do Bahia Definido Meu querido Yuri Santana Bahia pronto Para enfrentar o Vitória E travou alguém ali De Yuri É o que? Não A cara de um torcedor Aqui está travada Para mim Bahia no aquecimento Bahia no aquecimento Alô Bento Martinez Falei duas vezes De Leonardo Martinez E não falei de Bento Que está do lado dele Um beijo Viu Bento Tamo junto Hoje vai ser Bahia Viu Bento Hoje é Bora Bahia Estão imitando a gente Viu MG Aqui ó A TV botou Uma repórter de torcida Para imitar Yuri Você pode tentar fazer igual Mas não consegue Viu Dona TV Estou avisando logo Mas eu quero limitar Eu quero fazer com imagem um dia Eu quero limitar Eu quero fazer com imagem um dia Vamos que vamos Deixa eu ver aqui Meu povo Somos 69 mil 535 535 535 Faltando aí 465 Para a gente bater Os nossos 70 mil inscritos Então se inscreva Deixa o like Ativa o sininho Mais de 4.500 Nesse momento Meu querido Yuri Santana voltou aí Viu MG Yuri voltou aí Tinha caído aí Mas Yuri voltou Pouco Viu Venha Yuri Venha Oi Pouco Francinha Do Instagram Que perguntou de você Com seu amigo Ele se lembrou? Ah Veja Eu peguei ele Tá aí Apareceu aqui Vamos ganhar esse título hoje Tá aí Queria aparecer Queria falar Mandar um abraço pra gente Oi Tá vendendo ingresso aí Tu tá na bilheteria Eu tô no medo Eu tô assim daqui Eu tô na porta da entrada Eu tô vendo de tudo aqui Olha lá Olha lá Lucas Carmo Sou lá Tô sempre na live Com vocês Sempre vendo no palpite Um abraço Marinho Um abraço MG Acorda MG Na outra direita Aí MG O recado aí Valeu Que a povo Tô voltando Que a povo Tô voltando Pegando O último clima Pra gente Ir pra dentro Do estádio E fazer essa transmissão Essa cobertura Já já Bahia no aquecimento Torcida segue Confiante E eu mostrando aqui Um pouquinho Mostrando um pouquinho Desse clima aqui Tô quase vendendo ingresso Aqui também Tô quase vendendo ingresso Aqui Vende sua credencial Oi 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 Vende sua credencial Aí 300 conto Eu vendo E é o presidente Falando Eu tô brincando Tamo junto Puta aí Registro da torcida Passando aqui Entrevista PM Oi Eu quero ver Você Botar a cara Na viatura E falar Você é Bahia Ou você é vitória PM Eu tenho coragem Não Eu tenho coragem Não Hoje não Que é final Cinco reais O que é isso Porra Minha situação Tá difícil Mas não é pra tanto Não Martínez Bota a cara Na Na viatura E perguntar Se o policial Eita Quebrou a viatura Quebrou a viatura Empurra aí Yuri Empurra Yuri A arma Que o cidadão Tá ali A arma Que o cidadão Tá ali Me deu medo Tá doido Deixa ali Eles se resolvem ali Me dá imagens Me dá imagens O carro quebrou O carro quebrou Esse aí pode Que não pode É o do Bahia Mais tarde vai ser Do Vitória Que vai quebrar também Aqui ó Esse cidadão Marinho Falou aqui Deixa eu falar Pra ele repetir Aqui Marinho Marinho Ele falou Ele falou Um negócio mais cedo Eu queria que ele repetisse O que foi que você falou Nesse instante Eu sou o pé quente Do Bahia Porra É Azar no amor Sorte do jogo Eu também Três corno Porra Três corno Três Três E aí Azar no amor Só do jogo Ninguém é perfeito Né rapaz Exatamente Agora o Bahia Só tem um Porra Bahia o mundo Porra Tá aí Pode tomar corno Só não pode perder o título Valeu meu irmão Valeu meu irmão Valeu meu Obrigado Sucesso O PMG Cadê o terceiro chifre Eu falei Aí ele mostra Você não vai gostar Valeu meu irmão Muito obrigado Lá ele A festa é sua Valeu meu irmão Um abraço Um abraço Todo mundo elogiando demais Nosso canal Isso é gratificante demais Ainda mais hoje No dia do jornalista Olá bandeira Minha mãe pediu pra comprar uma bandeira Se ela estiver vendo a live agora Eu tô sem carteira aqui Minha mãe Fica pra próxima Eu tô sem carteira Viu Tô sem carteira Depois eu levo uma bandeira Hoje aqui tá aqui Vai lá e pergunta o pix do maluco na live A galera resolve doar alguma coisa pra ele Já foi Oi Primeiro ano dela aqui Primeiro agora Agora é a primeira vez É É É Valeu meu irmão Dá um tchauzinho Para Bahia Que beleza Que coisa bonita Primeiro dia dela Primeira vez Vai ser pé quente Vai trazer o título Primeira vez dela Vai ser com o título Do campeonato baiano Tô por aqui Tô por aqui Pois é Vai começar a esvaziar Já já tô subindo Pô eu vi o viaduto ali Achei que era a Fontenova Eu já ia dizer Pô Yuri Você tá longe da Fontenova Pra caramba já Tô aqui Tô aqui Tô aqui Pois é Massa Massa demais Esse carinho com a gente Tá velho Gratificante Ainda mais hoje No dia do jornalista Pra gente É incrível Poder levar Essa vibração Poder levar A mensagem do torcedor Mostrar essa festa Principalmente pra quem não tá aqui Ou quem quer assistir depois Que eu tenho certeza Que vai acompanhar essa festa Vai tá aqui Olá Olá Jorge Oi seu meu concorrentivo Jorge Mas se você não tá ao vivo Tá tudo bem Tá tudo bem que você não tá ao vivo Caralho Oi 4x0 Hoje é 3x10 Jura Vamos lá Caralho Valeu meu irmão Valeu Obrigado Estamos aqui Ô Marinho Eu já falei Meu nome Eu tenho que mudar no cartório Que virou Pucco Não sei se Pucco Júnior Pucco Nada meu irmão Onde fica a entrada leste Leste inferior Você quer saber onde é a leste Você ingressa que setou Leste Leste Eu acho que é lá em cima Leste Não não Eu acho que é aqui Aqui nesse portão sul Leste inferior É aí 3x0 Bahia hoje Pode ser 3x0 Cauli Éberto Ribeiro 2x2 de Cauli Pode ir por aí que você entra Perda de Neuciano Tá perdido Barbaço aí Barbaço ele Cadê minha barba E ele tá lá Lamentando ainda Que ele chamou de barba Sem barba Faltou na barba Chama ele Pô meu irmão Pera aí Pera aí Aqui no canal do clube Eu também tenho uma marinha Vem lá Pera aí Aí é nem Pera aí Zagueiro do Assessio Pera aí O barba é nosso aqui Bebe Agora você que foi Responsável lá em 2010 Pelo gol do acesso Nem Hoje Hoje Bahia Bahia 4x0 aí dentro BMP Porra Olha Obrigado Valeu Leiro Valeu Um abraço Um abraço Pra Bahia É Vai tá aqui Como é nome? Que nem tripa Que o cara chamou tripa De barbaço Ele é Pegamos uma vota minha Meu brother aqui Ó Cê sabe quem é esse aqui? Aí tripa Sei Ulisses Gama Pronto De casa E acabou Quem quiser que reclame Pois é Chuva deu uma trégua Viu Marinho? É em Mussurunga Chegou em Mussurunga agora Aqui eu até mostro Vai ler no chat aí 4.500 simultâneo Faltam 449 Meu povo Pra gente bater A nossa meta De 70 mil inscritos Viu? Tamo junto Gramado tá bom Drenagem Tudo ok Tá bonitão Daqui a pouquinho O MG vai até Ampliar assim Aqui ó Mostra aqui os goleiros Aquecendo pra vocês Tá vendo? E tal E lamentar Viu? Também aqui O Luiz falou aqui Lamentar né Desejar aqui Nossos sentimentos A família Passamento do Ziraldo O Ziraldo O criador do mascote Né? Do superman Do mascote Do esporte Que infelizmente Acabou nos deixando Vai descansar Viu Ziraldo Que papai do céu Tenha recebido você De braços abertos E minha solidariedade A toda a sua família Que eu sei Que vai deixar saudades Biel não pode brincar E saber finalizar Porque Biel não aguenta Chutar a bola É só tocar Né Yuri? Biel hoje tem que driblar Deus e o mundo E rola pra Tassigol Pai Que tá citando Pronto é Vai meter um hat trick Aqui viu Yuri Pois é meu querido Marinho Se ele não sabe finalizar Pelo menos ele sabe Ter velocidade E driblar Que ele faça o papel dele Aí Pulco Hoje é um bocado de pulco Que ele faça o papel dele Drible Vá pra cima E que sirva Cauli Tassiano Everto Ribeiro Enfim Que ele faça o papel dele Pra mim Biel Vai ser o nome dessa decisão Ele será o responsável Do título do Bahia Hoje vai marcar seu nome Na história do Bahia Mais uma vez Com mais um título Vai por aqui Até o cachorro tá aqui Até o cachorro tá aqui Quer falar cachorro? O cachorro se fosse embora Mas Mas vamos por aqui Essa aqui Essa Essa aqui é a verdadeira Essa não é a nova lançada não Essa aqui é da antiga É da antiga Hoje é 88 Mas o que ele tava no jogo? Nossa O que ele tava no jogo? Essa daí é a bonita Eu tinha 15 anos Aqui na ladeira Aqui na entrada da Da Putinova E entrei no xarel Ele vai no xarel Melhor do YouTube Melhor do YouTube Rádio YouTube Nada Bora barrer a minha porra Bora barrer a minha porra Hoje é título Hoje é título O cabra tá buzinando aqui Calma Calma Eu sei que eu tô errado aqui Mas calma Ele quer vender o carro Yuri Você compra o carro dele aí A gente podia isso aqui Que a gente já faz de transmissão E de van Um desse aqui Igual da polícia aqui Faz de transmissão Ó quem tá aqui Marinho Tô chegando Tô chegando Marinho Que bom Tô aí Que bom Tô aí Rapaz Ele tá com um M na testa Chama ele aí Essa menina Ô Marcelo Comeu hambúrguer de graça Ele comeu hambúrguer de graça Olá Fala aí Marinho Madinho enviando Ele tá com um M na testa De Madim Beavis Você tá com um M na testa? M de quem? Ele é lá Tá ali Oi Meu Deus é Mas pergunta se ele comeu Hambúrguer de graça Dos calvos Você comeu Hambúrguer de graça? Não, cadê onde é? Aí ó Mais tarde os canais A gente fala Ele vai adiantar Já já ele tá aí por cima Aí 4 mil pessoas ao vivo A outra união Aí ó Estouro pai Rapaz TVR Rapaz Passar com imagem Pra milenhar Tá com 30 mil pessoas No pré-jogo Sai da TVR E venha pro canal do público Na amizade Na amizade Agradecer a todos vocês Que estão chegando aqui Estão acompanhando O canal do público É meu irmão Eu vou dar um print Disso daqui Viu Yuri Vou mandar no grupo Porque quando a bola rolar Harry Potter faz mágica Tá ligado? Quando a bola rolar Harry Potter faz mágica Mas vamos que vamos Hoje é dia de público Hoje é dia de triunfo Hoje é dia de acreditar Acima de tudo No Esporte Clube Bahia No maior do Norte e Nordeste MG tá comprovando Que ele tá aqui Tá fazendo chamada De vídeo com alguém É com a patroa MG MG tá mostrando Pra mulher Que ele veio trabalhar Mesmo gente Aí tá fazendo chamada De vídeo Pra mostrar pra mulher Que ele veio trabalhar Pra não dizer assim Ah não tá aqui não Não vi hoje não Foi assistir outra coisa Né? E por aí vai Vai entender É cada coisa Que eu não sei não Tamo junto meu povo Chegou Se inscreve Deixa o like Ativa o sininho Pra receber as notificações Deixa eu dizer uma coisa Pra vocês viu Fora de casa A gente vai tentar De alguma forma Eita Chega o microfone caiu Fazer o mais próximo disso Como geralmente Viaja eu e Yuri Além daquela questão Do campo Que a gente não sabe Já adiantar pra vocês aqui Se no brasileiro Será permitido Um exemplo Hoje Yuri não pode Estar no campo Como estava em outros jogos A gente não sabe ainda Se no brasileiro Será permitido A gente vai tentar Outras coisas Invadir o setor De torcida visitante Bater papo com o torcida E do lado de fora No churrasquinho Mas a gente vai fazer De todo jeito Pra trazer pra você O melhor O melhor Pré-jogo do YouTube Baiano Daquele jeito Que você sabe Do jeito que está aqui No YouTube No youtube.com Barra canal do Puc Canal Barabaeia E canal Viajando com o Puc Se inscreva Deixa o like Ativa o sininho Somos nesse momento 69 mil Quinhentos e setenta Faltam Quatrocentos e trinta Pra gente bater Setenta mil Hoje Eu quero esses Setenta mil Aqui hoje Setenta mil Do título Setenta mil Do quinquagésimo Primeiro título Estadual E você vai poder Ajudar a gente Batendo essa meta De setenta mil Inscritos Na tarde de hoje Tá aí o goleiro Marcos Felipe Fazendo aquecimento MG tá mostrando a Bamo Agora ele tá indo aí Pro lado do aquecimento Deixa eu ver Ó o troféu ali MG Dá um zoom No troféu aqui Que Tá ali a bola do Baianão Já dizia Rainão Perava né Ó a bola do Baianão aí E o troféu Aumenta o zoom MG Isso Aí o Vitória Vindo pro aquecimento E toma e vai Ó E o troféu aí ó Troféu de campeão Baiano Que a gente possa Hoje sair daqui Com o Dourado Que a gente possa Hoje sair daqui Com o Dourado Sair feliz Faltam Quatrocentos e trinta Pra gente bater Setenta mil inscritos Se inscreva no canal Deixa o like Que ativa o sininho Pra receber as notificações O Bahia tá definido Pra você que tá chegando agora Bahia vai a campo Com apenas uma mudança Com relação Ao time Que enfrentou No último domingo A equipe do Vitória Lá no Barradão Luciano Juba sai Entra Biel No ataque do Bahia Ao lado De Tassiano E também A gente pode dizer assim Do Cauli Já que o Bahia Em certos momentos Passa a ter três atacantes Bahia no aquecimento Torcedor grita Bahia no aquecimento Na Fute Nova Aí Torcedor Incentiva A chegada do Bahia Nesse momento Faltam Quatrocentos e vinte Nesse momento agora Quatrocentos e vinte Eu falei quatrocentos e trinta Mas faltam quatrocentos e vinte Pra gente bater Setenta mil inscritos Viu? Deixa eu ver aqui Nem tem outro aqui Que eu ia mudar o microfone De Microfone de Meu querido Eduardo Serra Deixa eu pensar aqui No que é que eu faço Que o microfone de Eduardo Tá falhando Eduardo Eduardo Vem aqui Cadê Yuri? Yuri tá na sala? MG Tá não, né? Então eu juro que ele tá subindo Faça o seguinte Pera aí Faça o seguinte aqui, ó Leve esse Bote esse microfone Pera aí Jogue esse cabo aqui, ó Onde tava o daí Na mesa aí Pronto Aí você vai usar esse Bota um microfone aqui Que você tá lá, ó Você não tem nenhum aí de mão? Bote o microfone aí E aí você liga aí ele Viu? Pronto Meu querido Eduardo Serra E agora eu emprestei Ah A desgrama E eu emprestei o cabo Pra Eu emprestei o cabo Pra Como é o nome dele? E emprestei o cabo Aço Falar do Esporte Clube Bahia Que enfrenta o Vitória Assume 69 mil 69 mil Quintos e oitenta e oitenta e seis Pra receber Pra receber as notificações E vamos E vamos que vamos Vamos falar do Bahia Sua expectativa Vamos fazer o seguinte Eu tava aqui resolvendo O negocinho da rádio Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Aqui, ó Você pega agora E faz assim, ó Você chega aqui agora E deixa o seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Deixa o seu like E vamos que vamos Vamos que vamos Deixa aparecer aí Pra fazer o que quiser Viu? É Pouco Essa P Desse preparador físico Com Umas frasezinhas De abraço Que confia Bota esse cara Pra correr na praia Meio dia Pra bater uma laje Pra melhorar Esse condicionamento Pegou não? É Os caba tá retado aqui Então deixa eu ver Acaba tá retado É com o Danilo Augusto Agora, viu? Preparador físico E é só É só Meu querido Meu querido Tiaguinho Se tiver por aí Ainda trabalhar Deixa eu ver Como é que tá O layout aqui Se a escalação O MG Deixou por aqui ainda Pra mostrar pra vocês Aqui, ó Bahia tá definido Desse jeito Viu, meu povo? Deixa eu tirar aqui O comentário Bahia definido Com Marcos Felipe No gol Santiárias Na direita A zaga tem A zaga tem O jogador Que é o Canu Ao lado do Cuesta E Na esquerda Rezende Meio campo Caio Alexandre Junto com Jean Lucas E Cauli E Everton Ribeiro Na frente Descrito Meu querido Lucas Mandou aqui Finalmente Biel Daniel Mandou aqui Ganhar o jogo Nos primeiros 20 minutos Quero que eles Não entendam Nada Rafael Oliveira Faltou Juba Biel Vai deixar Vai deixar A zaga Do vice De perna Bamba Disse aqui João Damasceno Quem mais Tá por aqui Alan Lima Botou 4 a 1 Deixa eu ver Quem mais Minha querida Mônica O filho dela É piloto Da Azul E ela botou aqui Que o avião Não conseguiu pousar Por conta da chuva E que tá cheio De tricolores Ou seja Viu Mônica Tem gente aí Que ou vai perder O jogo Ou vai perder O primeiro tempo No mínimo No mínimo Primeiro tempo Michel Andrade Boa tarde Rapaziada Satisfação Estar com a galera Do canal do Puc Vamos nos atentar Galera Muitos de nós Acompanha o canal Mas ainda não é inscrito Eu mesmo me inscrevi Essa semana Obrigado Viu Michel Tamo junto Um abraço E seja bem vindo Meu querido Marcelo Tricolor Acho que é Marcelo Tricolor Aqui viu Acho que é a foto dele No zap viu Eu acho que é a foto dele No zap aqui viu Um abraço Marcelo Tricolor E botou aqui ó Hoje ele fez a escalação certa Não brincou Não subestimou Hoje o Bahia ganha 5 a 1 Sou eu Como é Ah sim Marcelo Tricolor Polêmico Um abraço Marinho Falei É porque Ficou ruim aí Meu querido Yuri Santana Apareceu aqui Se quiser Você pode até Deixar aí A câmera fechada Yuri Não sei por onde você está Mas bora Yuri O que é que você acrescenta Nesse momento aí Yuri Tá mudo Acho que ele não tá me ouvindo não Mas a hora que você quiser Pode falar viu Yuri Bahia tá na tela Meu povo Chegou Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Pra receber As notificações Somos 69 mil Seiscentos E vinte Sessenta e nove mil Seiscentos e vinte Faltando aí Trezentos e oitenta Pra gente bater a nossa meta De setenta mil inscritos Faltando portanto aí Trezentos e oitenta Pra gente bater a nossa meta Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber As notificações Meu querido Yuri Santana Tá aqui de volta Deixa eu ver se tem Fica aí Yuri Pode falar viu Tá me ouvindo? Tô te ouvindo Show de bola Já tô aqui no oeste De volta Não deve funcionar A internet já não tá Nas melhores Tá ok aí Mas a gente segue por aqui Pronto Beleza A gente segue por aqui Tô só com áudio A câmera tá no aquecimento Acompanhando de pertinho aqui Torcida lotando já O setor oeste Já já Toda a Fute Nova Tomada Pra acompanhar Essa grande decisão Acompanhar essa partida Que com fé em Deus Vai ser lá O quinquagésimo primeiro título Do esporte Curio Bahia Só o começo Mara Beleza Viu meu povo São trezentos e oitenta Pra gente bater Se setenta mil Meu querido Yuri também Daqui a pouquinho Vai chegar por aqui Yuri a chuva caiu Qual é seu posicionamento aí Yuri Gramado bonitinho Bonitinho Gramado ok Meu querido Yuri Cadê Yuri Rapaz Já foi Já foi Yuri foi de Santos Não é de Vasco Não é de Santos Viu meu povo Deixa eu dar um rolê No chat aqui Ver quem é que tá chegando aqui Quem é que tá falando Super chat do triunfo E do título Bora Bahia Obrigado Rildo Tamo junto Um abraço pra você Deixa eu ver Deixa eu ver aqui É Sandro Você conhece pra caramba Sandro Tamo junto Viu Conhece Sandro se duvidar Não sabe nem O endereço de casa Hoje Mas tá aí Vai começar Daqui a pouquinho O treinamento De finalizações Jogadores titulares Campo reduzido Aí Finalização E pronto Meu querido Yuri Santana Chega junto aí Cadê Tiaguinho Tiaguinho não quer trabalhar não Olha Israel Oliveira Tá dizendo que o time Não passa confiança Que se for campeão Vai ser Se não for campeão Vai ser decepção Você não passa confiança Como é que você tá Dizendo que é decepção Se não for campeão Você confia E pronto E vai ser campeão Parabéns Mara e equipe Pré-jogo Show de bola Obrigado meu querido Beto Souza Tamo junto Reni Turismo Disse aqui Bahia 3x1 Tá dizendo aqui O Reni Quem mais tá por aqui Deixa eu ver Quem tá chegando aqui Ronaldo Atanabe Ele mandou aqui A família Atanabe Está aqui em Joinville Pegando essa energia Tricolor com vocês Obrigado Ronaldo Um abraço Tamo junto Rapaz Eu fui em Joinville Em 2016 Nunca mais voltei Olha o lugar longe Mas eu não voltei Porque o Bahia não jogou aí Se jogou eu vou Se me chamar eu vou E pronto Marinho Tô em Goiânia Acompanhando essa transmissão Maravilhosa de vocês Hoje 2x0 Fora os ameaços Tá dizendo Rebeca Conceição Boa tarde Marinho Bahia campeão A live até as 16 horas De segunda-feira Ok Não Tá doido Ninguém dorme aqui não Ninguém trabalha amanhã não E por aí vai Rapaz Meu povo Somos 69.640 Faltam 360 Pra gente bater a nossa meta De 70 mil inscritos Faltam 360 Pra gente bater a nossa meta Então se inscreve no canal Deixa o like Ative o sininho aí Pra receber As notificações 360 360 Do título 360 Do título Viu Chega junto aí Já aumentou Somos 69.650 Galera chegando junto Faltam 350 Pra 70k MG Muda a tela aí MG O aquecimento tá aqui Finalização O caba tá filmando As reservas Pode dar um zoom aí MG Enquadrar aí direitinho Pegou Tá com o Marlos Valeu meu querido Da massa Um abraço Tá aí Teste de finalização Já perderam dois gols Ali eu já não gostei Deixa eu ir pro chat Bibico tá dizendo Que tem muita chuva Já parou aqui Viu Bibico Fala Marinho Sou Adriano De Santa Catarina Em Blumenau Tricolou desde pequeno Um abraço Adriano Pereira Cláudio Gregório Botou aqui Pai de Iago Felipe Bahia 3x0 Um abraço Tamo junto Tassigol Manda um abraço Pra Ingrid A mãe de Alice Mandou aqui O Ademário Santos Tamo junto Um abraço Viu Pra Ingrid A mamãe da Alice Dani mandou aqui Bora pouco Hoje 3x1 Direto da Holanda Obrigado Dani Tamo junto Mônica disse Que o caba tá puto Aqui Que o avião não desceu Vamos que vamos Meu povo Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Pra receber as notificações Alô meu querido Manolo Manolo Martinez Deixa eu pegar aqui Direitinho Pra passar o recado Meu querido Manolo Martinez Carneiro Tá lá na Suíça Em Genebra Ligado no canal do Puc Mandou aqui Acompanhando aqui Em Genebra na Suíça Vamos brocar Um abraço Manolo Tamo junto BBMP Meu povo Tem o chat Tem um link fixado No chat O link fixado No chat Do LivePix Eu vou dar uma olhada Aqui agora Do LivePix Pra ver se já tem Mensagens Inclusive Viu Porque Eu acabei Não dando uma olhada Deixa eu ver aqui Como é que estão As mensagens De vocês Pra gente Poder aqui Ler As mensagens De vocês Via LivePix Né? E falar aqui Da galera Que ajudou a gente Rumo Aos 70 mil inscritos Rumo Aos 70 mil inscritos Aqui no canal do Puc Você se inscreve Você se inscreve Deixa o like Ativa o sininho Pra receber as notificações Hã? É, mas eu vou dar uma olhada Aqui Se já foi ou não Viu? Vou dar uma olhada aqui Se já foi Se já foi ou não Deixa eu ver aqui Se é senha Se não é Se eu consigo Ou não É, não tá Não tá entrando No site não A LivePix Eu acho que tá Fora do ar Deixa eu ver aqui Não tô conseguindo Aqui É Põe conta no canal Fazer LivePix Não quer deixar eu ganhar dinheiro Hoje Logo não bavia LivePix Logo não bavia Os caras estão errando Vou pra concorrente agora Todas as finalizações Ó pra Tiago Moraes Mandou aqui Manolo Martinez É português Igual a Paiva Tranquilíssimo com o Manolo Viu Tiago? Tranquilíssimo com o Manolo Tamo junto O cara não acerta Uma, né Sheik? É O povo tá vindo aqui Buscar as carteiras Em minha mão Pra ver se pode Tá fora do ar O LivePix É bom ter um Pix direto Tem um Pix direto Viu, meu querido Matheus? Tá aqui, ó Eu tinha botado Tinha até esquecido aí Do Da barra de rolagem Aí, ó 719-8256 2961 719-8256 Estupiã 61 Ou seja Estupiã 6x1 Bahia 6 gols de Estupiã Hoje 6x1 Bahia 6 gols de Estupiã E pronto E bora Bahia Vamos que vamos Meu povo Chega junto Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Pra receber as notificações O LivePix Inventor Ficar fora do ar Logo hoje Ó Faltam Deixa eu ver aqui, rapaz Faltam 340 agora Viu, gente? Faltam 340 Você que tá no chat Acabou aquecimento, mano Acabou aquecimento Tem 4100 Simultâneo Aqui Dizer o seguinte, viu? Laboratório Impacto Manutenção E calibração Garantia de precisão Cupom de desconto É Canal do Puc E você ganha 15% De desconto Em qualquer produto Ou serviço Hidro System Empresa baiana Que atua no gerenciamento Dos serviços De manutenção E operação De sistema De sistema De abastecimento E água De abastecimento De água Esgotamento sanitário Atualmente Bahia, São Paulo, Minas E Paraná E também O Varejão Autopeças Mania de vender barato Acesse o varejão.com.br Like automóveis O detalhe importa E Baianão Móveis Um abraço pra galera Do Baianão Móveis Somos 69.660 Faltam 340 Pra gente bater A nossa meta De 70 mil Inscritos Puxa David Duarte Pro meio Bota Cauli De lateral Esquerdo Que é isso aqui Inatives E Iago Felipe De Centravante Ativar Vamos ver se pode Isso Boa tarde Pucco Hoje vai ser Boa ideia Direto de governador Mangabeira Tamo junto Hoje será igual O jogo do esporte Só vamos anotar As oportunidades Tá dizendo aqui O Ricardo Barreto Nascido da Bahia Agora moro no sul Mas já transformei A família toda A família da minha mulher Tudo em tricolor Era tudo Grimista Tá dizendo Adriano Pereira Um abraço pra você Tamo junto Um abraço Futebol todo dia Mandou aqui Pucco Obrigado por ler O comentário De meu pai O Ronaldo Atanabe Tamo junto Um abraço Pra todos vocês Aí Pucco Manda um salve Pra galera De Itaúna Minas Gerais Tô aqui Com o Natan Natan E Pamela Agora O O de Elma Aqui O Malhação Você vai tomar Cinco minutos Que eu não caio não Viu meu irmão Inflodou ainda Inflodou Foi eu nem vim Só dei cinco minutos Nele aí Obrigado a todos Canal do Pucco Um abraço Pucco hoje é 4x0 Direto da Ucrânia Tá dizendo aqui O Dimas Rapaz Nelson Filho E Sandra Tá em Moções São Paulo O Elton Nery Que é membro do canal Faça como o Elton Torne-se membro Aqui do canal também Pois é Clayton Achando que eu vou cair Nessas cabacices aí Tamo junto Viu Elton Deixa eu ver Ó o foguinho Ó o foguinho Ó o foguinho Fuego Muito fogo Eu quero que você Vire a câmera pra esquerda Mas Eu não quero Hoje gente Tira o zoom aí MG Tira o zoom aí Todinho Hoje eu não quero Nem ver o time Entrar em campo Tirei todo já Pronto Então vira aí a câmera Pra esquerda Pronto Deixa aí Hoje eu quero ver O bandeirão E o mosaico Vai ficar um pouco o campo Não Deixa aí Por enquanto pode Levante um pouquinho aí A câmera Pronto Aí Eu quero ver O mosaico e o bandeirão Apenas isso Vai ter 3D hoje? Mostrar essa festa Pra torcida Que dizem que outros Não mostram Então vamos mostrar essa Vamos mostrar a verdadeira festa Que faz O torcedor do Esporte Clube Bahia Somos 3.800 Que a galera Que a galera já quer correr Pra TV Se acalme Meu povo Você que quer ir pra TV Vá pra TV Mas deixa o canal Do Tuco Rolando a live Ajude a gente também Deixa o like Inclusive Deixa o like Porque deixa eu olhar aqui Com quantos likes Nós estamos Nesse momento Tem 3 mil pessoas aqui Tem 3.700 Simultâneo Nesse momento Nós temos 2.500 likes Então deixa o like Vamos bater a meta De 3.000 likes Logo No canal do Tuco 3.000 likes Aqui no canal do Tuco E depois disso Depois compartilhar a live Também Do link da igreja Isso Você pega o link E manda pra Deus e o mundo Manda pra todo mundo Marcelo disse que tá Onde rapaz? Direto de Detroit Tá ligado Marcelo Chaves Um abraço Tamo junto Marinho Meu nome é Wellington Ney Wellington Ney Um abraço Tamo junto Eu falei o que Eu mudei o nome Atila mandou Boa tarde Poco Acho que a questão De olhar as carteiras De sócio Tá atrapalhando A entrada Mas tá certo Pronto Parece que tem pouco Torcedor ali na área Do Mosaico Vai chegar a gente Vai chegar a gente Boa tarde Marinho Hoje 3x0 Direto de Brasília O Araci mandou Assistindo na TV Mas sempre ouvindo O canal do Poco Façam igual Obrigado Viu Araci Tamo junto Canal do Poco Desmanchando tudo Rompendo barreiras E fronteiras De Alagoinhas A Manchester De Teresina No Piauí A Manchester E vamos por mais Vamos por mais Viu Crescer cada vez mais A verdade é essa Bater recordes Romper barreiras E acreditando sempre Que você Torcedor Tricolor Nos ajudará Nisso Tamo junto É Deixa eu ver aqui Hoje vai ser Galinhada pra janta Assistindo aqui Em Ribeirão Preto Um abraço Do Dives Tamo junto Viu Quero ver meu Bahia Arrasar Arrasador Sou ofensivo Já sou inscrito Também Tamo junto Meu querido Uli Um abraço Volta quem aqui Ah sim Voltou ali Foi Não Já tomaram Foi o lugar dele E pronto Acho que as carteiras De todo mundo Que eu tinha pra entregar Eu já entreguei Manda um abraço Pra Marconi Tá dizendo aqui O Alexandre Bora Bahia Natives Em Rio Grande do Norte Um abraço Adriano Tá vazia a fonte Faltando 15 minutos Pro jogo começar Boa tarde Grande Pulco Aqui é João Mendes Da Barra dos Coqueiros Em Sergipe Vamos ser campeões Se os jogadores Encarnarem o clássico Como deve encarar Boa tarde Marinho Coloca esse boné à venda Muito lindo Parabéns Pela transmissão Eu nem tenho mais Desse boné Esse o meu O Uber roubou Você acredita? Foi? Tá bom Eu fiquei sem Não tem mais não Pai Não tem mais não Ontem eu tava No mercadão De No mercadão ali De vilas Né E meu querido Meu querido Basílio Me pediu um Eu falei Tem mais não Aqui é a Basílio O mesmo que eu tava ontem Aí no mercadão Eu e o Yuri Que a gente parou pra almoçar E o MG foi embora O mesmo Tá aqui agora comigo Eu vou pegar ele pra mim Esse aí Tá chegando a hora Meu povo Tá chegando a hora E vamos que vamos Eu amo Eu amo Dar ban Me deixa quieto Pra não xingar ninguém Viu Fala aí Marinho Que Gabriel Xavier Não é titular de Rogério Cina Teimoso Pouco Teve confusão Pra entrar no estádio Eu tenho notícia De como foi a verificação Do cartão de sócio Ainda não Ninguém falou nada Ninguém falou nada E Jorge tá falando Que eu deveria colocar O boné à venda O boné tá à venda Não esse que tá comigo O vermelho Com a A Uzi Uzi A equipe da Trícia E a Uzi Underline O que te faz bem No Instagram Não sei sinceramente Citícia Já conseguiu Recuperar O Instagram Porque Teve uma denúncia E ela infelizmente Acabou Tendo o Instagram Hackeado Mas depois Eu vou botar O número da Uzi Aqui Do WhatsApp Pra vocês Comprarem um boné Com a Uzi Que eu não tenho mais Eu não tenho mais Nenhum boné Deixando bem claro Aqui pra vocês É João tá dizendo Que tá achando A Fute Nova vazia E a torcida canta Torcedor começou A cantar aqui E vamos ouvir Aqui o torcedor Fazendo a festa Porque o torcedor Começa a chegar Aqui na Fute Nova Torcedor Começa a chegar Aqui na Fute Nova Um salve Pro Alexandre Um salve Também pro Érico Um abraço Pro Joedson Que tá acompanhando Aqui O Paulo Sérgio Também A galera direto Do Cabula Acompanhando a live Aqui Deixa eu ver aqui Quantos faltam Irmão A gente tem que Bater esses 70 mil 70 mil Faltam 310 Gente 310 70 mil Do título 310 Deixa eu corrigir Aqui Pronto Faltam 310 310 do título Pra gente Bater 70 mil Acreditar No título Você se inscreve No canal O dedo Não cai Você não paga Nada pra ser inscrito Você paga pra ser membro E ajudar a gente Sendo membro Ok Então chega junto Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Pra receber as notificações Daqui a pouquinho As duas equipes Em campo Daqui a pouquinho A gente vai mostrar pra vocês Esse mosaico Câmera exclusiva Lado esquerdo Aqui Abamou aí Toda de branco Do mesmo jeito Do mesmo jeito Do dia do protesto A diferença Gente Hoje Bateria Faixas Bandeirão O jogo do protesto Foi qual? Foi Bahia e Jequié? Não Não lembro Bahia e Maranhão Jogo do protesto Bahia e Maranhão E hoje Tá aqui Todo mundo de volta Podendo Fazer a festa No jogo de hoje Entre Bahia E a equipe Do Vitória Um gol de diferença Um gol de diferença O jogo vai pros pênaltis Dois gols de diferença Bahia fica com o título Com bola rolando Três gols ou mais Aí meu irmão Yuri só chega em casa amanhã Só Yuri? Yuri porque eu sou casado Yuri chega em casa Só amanhã Esse aqui não tá bom não Microfone sem fio Com cabo mastigando Ele não tá legal não Ele tá perto Tá perto Olha Aqui Ele tá perto da base É porque eu ia entregar ele Pra Yuri Já vi que não Yuri fica com o meu aqui Não vai É Mas o cabo aí Tem que ver se vai Mas já não Vai Três mil e setecentos Simultâneo Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Pra receber as notificações Som da Metrópole FM A melhor jornada esportiva Do YouTube baiano Dando o rolê de volta Aqui no chat Pra ver da coleta Deixa o microfone aberto aí Mícheo Microfone aberto Pronto Pra ficar assim Pode deixar o microfone aí Pra ficar Será lá Você quer vir pra cá Vem Tira essa cadeira aqui E pega esse microfone Na mão de MG É o que? Ele se revoltou Ele vai pro outro lado Aí Ele vai pro outro lado Yuri Santana Chegou aqui Deixa assim Deixa o microfone aí Aberto por enquanto Laurícia Santos Botou aqui Bahia campeão Meu querido Meu querido Tony Polêmico Já tô no clima tenso Chega junto Se inscreve no canal Somos Olha Falta agora Somos Sessenta e nove Setecentos e quinze Viu? Faltando Duzentos e oitenta e cinco Olha Yuri aí Olha Yuri aí Torcedor cantando Vamos ver torcida Torcedor cantando Faltam duzentos e oitenta e cinco Pra gente bater a nossa meta De setenta mil inscritos Equipe do Bahia Entrando em campo O Iago chama o torcedor O Iago chama Torcedor O mosaico MG Deixa aí alinhar o mosaico Aí pra galera Ver o que é que tá escrito Que nesse ângulo aqui É péssimo Frontal é o melhor Né? Aí deixa eu ver aqui Inicialmente Se a gente consegue Identificar Por esse ângulo Porque frontal É o melhor Né? Aqui a gente tá de lado Aqui a gente tá de lado De lado é difícil Deixa eu ver Quem mais tá chegando Por aqui Tá escrito Pouco É, deve ser Estátil Aqui é péssimo Hoje em Massachusetts Nos Estados Unidos Tá cheirando a vender Bahia 3 a 0 Um abraço Marcelo Og De Washington Em Massachusetts Eu acho que eu falei Tudo errado Mas tudo bem Viu Marcelão Tamo junto Um abraço Pra você Alô 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 Meu querido Abau Vamos combinar Meu Abau Depois Calma Nós dois Opa Pra ver o que a gente faz Três o que? O almoço dele Ah sim Olha o Yuri Lembrando do almoço O microfone tá aberto Tá saindo tudo aí Não Aqui Você gritou aí Eu passei tudo aí Lembrar do almoço Não eram três prometidos Pós título Manda aqui Fala ele que o título vem Que o almoço tá garantido Aí ó Viu Abau Abau Magalhães Um abraço Tamo junto Deixa eu ver quem mais Tá chegando por aqui Quem tá chegando Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Pra receber as notificações Falar do tricolor de aço O Esporte Clube Bahia Meu querido Abau Se você quiser Abau Fazer boné do pulco Com marca da hidrocíntia Eu tô aqui Viu Abau A gente conversa A gente conversa A gente resolve isso aí Rapidinho Vão meu povo E a torcida cantando Tá pegando já Eu acho que o meu que tá baixo Pode deixar aí Times entrando em campo Faltam 275 Deixa eu mostrar isso aí Isso Vai em campo galera Vamos curtir a festa Vamos curtir Bandeirinhas do lado este Bônus Bônus Pra receber as notificações E no 2 de julho E no 2 de julho Nesse momento Já já a bola rola Fumaça vermelha Fumaça As ives Torcedor fazendo a festa Mostra a festa Mostra a festa Mostra a cara dos jogadores Aí Dá um zoom Nos jogadores do Bahia Aí ó Aí ó Vamos lá Do começo Tassiano Biel Marcos Felipe Picaulim Cuesta Arias Canibes Rezende Jean Lucas Caio Alexandre E ele Everton Ribeiro O 10 E a faixa Porque hoje É dia de pouco Eu quero até Poupar minha garganta Porque daqui a pouquinho Irmão Vai ser Meio mundo de tchucos Meio mundo de tchucos Daqui a pouco Para a gente Fazer a festa Fazer a festa Aqui No canal do Pupo Peraí É coisa Vou aqui Deixa eu falar com meu pai Deixa eu ver E o povo canta Meu Bahia Meu Bahia Meu Bahia Tô cegou cantando Não vê Isso aí eu nem curto mais O lado Nutella ali Que tá copiando Eu nem curto Respeito o hino nacional Eu nem curto Essa palhaçada Que vem de lá De São Paulo Não Não curto Respeito o hino nacional A palhaçada Do Palmeiras Imitar os outros Faz o seu Faz o seu Palhaçada De imitar os outros Vamos fazer o nosso Canto o hino Irmão Canto o hino Diabo de imitar Palmeiras Aí Hino nacional brasileiro Executado aqui na Arena Continua E o Bandeirão abre O Bandeirão E o detalhe Bahia de tricolor Camisa tricolor Calção azul Meio vermelho No padrão Tiveram outros jogos Que o Bahia vinha No meio branco E tal Concedeu no leste Com bandeirinhas Bandeirão aberto Maior do Nordeste Bicampeão brasileiro É o que diz A bandeira Da torcida Organizada Vamor Jogadores do Bahia Nesse momento Indo até O Norte Cumprimentar Os torcedores Daqui a pouquinho A bola rola Na informação Uma boa ideia É só o começo E também Central Papelaria Na Estrada do Corpo Também a Delivery 3369 9 mil Seu Maru Beleza Mano Jogo Banda um abraço De 2024 Tá aí Aí O time campeão Baiano De 2024 E vamos que vamos Lúcio disse Que hoje É TV sem som E ouvindo Canal do Público Faltam 265 Meu Deus 265 Você que não é inscrito Inscreva-se no canal Deixe o like Ative o sininho Para receber as notificações Vamos Com o Esporte Boa Bahia Emerson Ricardo Andrade É o árbitro Luanda Solinho O assistente E a bola Vai rolar E você vai seguir Aqui Na melhor jornada Esportiva Do Youtube Baiano Jornal do Público Tira a tag aí Tira a tag aí Vamos Com o som da metrópole Meu povo Que a gente vai aqui Rumo ao título Voltem no intervalo Para estar comemorando O triunfo No primeiro tempo Eu já quero fazer Um jogo mais tranquilo Apenas isso No primeiro tempo Já fazer um jogo Mais tranquilo Com fé em Deus Se inscreve Deixa o like Ativa o sininho Para receber As notificações Esse é o canal Do Público Somos 69 mil 740 Oi Por que Eu sei Vai ficar sem Hoje Meu povo Infelizmente Como eu esqueci A fonte Do meu notebook Vai estar sem o tempo Então eu vou deixar A torcida aqui O tempo todo Vou deixar a torcida aqui E a gente vai informando O tempo Para vocês Beleza Chega junto Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Ah Marinho Quero ver na TV Bote a TV no mudo E venha para o canal Do Público Silvermente da paixão Olha ele aqui Vai lá assim Olha ele aí Olha ele ali Não vou deixar Não vou deixar a câmera dele Porque a TV está aqui Mas vamos que vamos Vamos fazer um grande trabalho Manda o seu placar Manda energia positiva Se inscreve no canal Deixa eu ver aqui Olha Tchau Chegando meu povo Aí Voltou Abriu O microfone De volta De volta Pronto Voltamos Voltamos Deu uma travadinha ali Mas voltamos Né Estamos aqui Um minuto de silêncio Já respeitado Joga a mesa tática aí Meu querido MG E vamos com o som Da Metrópole FM Já já você joga também Minha câmera aí Vem MG Isso Vamos Naquele layout Vamos naquele layout MG Não está achando Layout MG Adiciona a segunda câmera aí Deixa o layout Comigo então Adiciona a segunda câmera aí E vamos que vamos A bola está rolando Espetáculo Na ponte não A saída foi do Vitória Wagner Leonardo Trabalhou para Pk Pk Botou no meio de campo Sai para o jogo Dudu Para o time do Vitória Mete na direita Aqui para o jogo Tchau Obrigado. 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 Veja aí, Silvio. Silvio. Joga aí. Voltamos aí. Caiu a internet geral, gente. Aqui na Arena Fontenova. Vamos com o senhor da rádio agora. Vai cair de novo. Não tira não, MG. Não. Não mexe não. Já tá mastigando o Silvio aí. Vamos aqui. Eu vou aqui, ó. É, Beto Rimbaud. Procura com quem jogar. Toca no Cauli. Cauli abre na direita. Ele tem o Caio Alexandre. Pisou na bola. Volta com o Cauli. Pegou ali o camiseta. Catou. O cartão. Aplicar o cartão depois. Não pecar. Lá vem o Bahia. O jogador quer o resto. Aqui pra esquerda na bola. Volta tudo com o Everton Ribeiro. Vou aqui, ó. Voltou. Brincadaria. Muita porrada. Voltamos, viu? Quando eu falo, voltamos. Cai a zoa. Lá vem o Bahia com o outro lado direito. Isso que... Tchau. ... ... ... Toca no lado. Toca no outro. Tá tentando. Envolveu Vitória. Tchau. Está demais aqui. Está demais. Está demais. Está demais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto E a marcação Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E Matheuzinho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Rui Botelho Legenda Adriana Zanotto 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 Amarinho Legenda Adriana Zanotto 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 E por aí vai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto